Quando eu estava na Europa uma vez, eu quase comprei uma guitarra, só que eu fiquei meio com medo, porque você compra os módulos dela, sabe? Então, e ela é muito cara. Ela era muito cara, ela era tipo 1.900 euros. E você compra os módulos dela, então você monta ela, né? Então, você compra a ponte, você compra o braço, tipo assim, já vem tudo, né? Mas aí você monta. Então, você pode trocar de um single coil para um hambrute, porque já tem tudo, sabe? Então, é... Mas é cara, porque ela é toda artesanal, né? Bom, então a gente já está transmitindo lá no YouTube. Vou deixar com vocês aí. Beleza. Se quiser esperar uns cinco minutinhos, mas estamos aí. Beleza, Brunão. Senhoras e senhores, boa tarde. Quem já nos assiste, bem-vindos ao segundo dia do nosso workshop teórico-prático do Ideia Real. Espero que estejam todos bem aí. Hoje teremos uma palestra teórica e um minicurso, uma aula prática, né? Que envolve as variantes do COVID, daqui a pouquinho já... Do SARS-CoV-2, daqui a pouquinho já vou apresentar para vocês o nosso primeiro palestrante de hoje. gostaria de relembrar quem nos assiste que nós temos um formulário de satisfação. Por favor, preencham, deem suas opiniões. E o formulário de presença, que é para ser preenchido só uma vez no dia. É para ser preenchido. Beleza, pessoal? Então, vamos aguardar só mais alguns minutinhos aqui. Já vamos começando. Bruno, temos mais algum recado? Acho que por mais era só isso mesmo. Beleza. Aguardamos o quê, Bruno? 14h05, tá bom? A gente começa? Acho que já pode recomeçar, porque vai ficar gravado. E aí quem perdeu o inicio. Ótimo. Então, pessoal, começando então o nosso segundo dia aqui hoje de workshop. Nosso primeiro palestrante do dia é o professor Gabriel Fernandes. Professor Gabriel que é graduado em ciências biológicas pela UFMG. Tem doutorado em bioinformática com sanduíche no Wemble, da Alemanha, pela mesma universidade. Professor Gabriel que foi membro do laboratório de biodados, um laboratório famoso aqui da bioinformática da UFMG, coordenado pelo professor Miguel Ortega. O professor Gabriel, ele atualmente é pesquisador do Instituto René Rachu, na Fiocruz. Ele é pesquisador associado e membro colaborador de vários outros programas de pós-graduação também, inclusive do nosso programa aqui de bioinformática da UFMG. Então, além de ser um pesquisador bastante presente na nossa bioinformática, é um pesquisador que vocês vão ter a oportunidade de ouvir de alguém que está na linha de frente da pesquisa durante a pandemia, trabalhando diretamente com o SARS-CoV-2. espero que vocês aproveitem a oportunidade. E, professor Gabriel, passo a palavra para você. Muito obrigado pela presença aqui hoje. Obrigado, João Paulo. Obrigado, Bruno, pelo convite. Como você disse, eu sou pesquisador na Fiocruz. Eu tenho diversas linhas de pesquisa de microbiota intestinal, genômica, desenvolvimento de ferramentas, mas aí veio o coronavírus e aí a gente para tudo para poder fazer coronavírus, porque é uma demanda do Ministério da Saúde. Então, igual, hoje eu estou de férias, e eu estive de férias a semana passada e essa, só que trabalhando todos os dias, porque todos os dias a gente tem que fazer essa vigilância, né? Então, a vigilância genômica, que é o que vocês vão aprender hoje, ela é essencial, não só para a gente descrever o que está circulando, mas também para identificar vírus que estão emergindo, né? A gente tem uma quantidade grande de variantes que podem surgir, o processo de replicação de um vírus é uma metralhadora geratória, então, a qualquer momento pode surgir uma outra variante, então, não há férias para quem trabalha com COVID. Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui. Vou colocar a apresentação. Tá bom. Então, eu vou contar aqui para vocês um caminho, né, do estudo da bioinformática no combate à pandemia, mas eu vou dar uma ênfase muito maior nesse estudo genômico, principalmente para a vigilância. Então, principalmente para quem trabalha com bioinformática, o que é extremamente importante? Você conhecer o seu objeto de estudo, porque trabalhar só com o computador é muito perigoso, porque o computador, como a gente sabe, ele vai responder qualquer coisa que você perguntar. Você faz uma pergunta errada, ele dá uma resposta errada. Então, é muito importante que a gente conheça o nosso objeto de estudo. E para conhecer o nosso objeto de estudo, a bioinformática teve um papel essencial nisso, né? Então, se a gente começa da história de como surgiu a COVID-19, a gente tem os coronavírus, né, que corresponde a uma grande família de vírus. Então, você tem diversos vírus que infectam humanos, animais e que causam doenças, né? Então, a gente já teve alguns pequenos surtos de coronavírus, né? Mas, em geral, tem alguns coronavírus que circulam entre nós. Então, alguns deles são responsáveis por alguns resfriados comuns que a gente tem. Mas, aí, apareceram alguns que chamaram a atenção, né? Então, em 2002, apareceu o SARS, né? Que é o SARS-CoV-1, que é uma síndrome respiratória que causava uma síndrome respiratória aguda grave. Então, isso apareceu em Hong Kong e isso ficou por algum pouco tempo, né? Teve uma letalidade alta. Aí, todo mundo fala, nossa, a letalidade era 20%, hoje é 2%. Será que o vírus agora mata menos? Talvez sim, talvez não, mas, muito provavelmente, é porque a gente não tinha vigilância nessa época, né? Então, teve um surto, o surto acabou rápido e a gente nem chegou a ter testagem em massa, nem outras medidas de vigilância. e, aí, por isso, a gente fica limitado aos casos que foram reportados, né? Quem foi ao hospital porque estava mal e, aí, morreu. Então, se a pessoa já chegou ao hospital é porque ela estava mal e, aí, ela morreu. Então, por isso, você tem uma observação limitada só aos doentes sintomáticos e aos sintomas graves que levaram a pessoa ao hospital. Então, aí, em 2012, apareceu de novo o outro coronavírus causando uma síndrome respiratória aguda grave, só que foi chamado de NERS por causa que ele apareceu no Oriente Médio, né? Então, esse ME aqui é de Middle East. Então, mas é, mais uma vez, um beta-coronavírus que estava causando uma doença respiratória grave. E, a partir desse momento, já teve uma mobilização na comunidade científica para poder conhecer esses vírus que causaram essas doenças, porque a gente sabia que, eventualmente, iria aparecer um outro que poderia ser um problema igual a esse ou, talvez, até pior, que foi o caso. Em 2019, apareceu o SARS-CoV-2 que causou a COVID-19. E, aí, vem a bioinformática já agindo rápido, né? Através das tecnologias de sequenciamento e das análises genômicas. Em pouco mais de um mês, depois de isolado, a gente já tinha uma sequência montada do vírus. Então, qual que é o grande desafio quando você tem um vírus isolado, né? Você identifica um vírus e você vai sequenciar ele pela primeira vez. O desafio é o seguinte, você não tem nenhuma referência. Na análise, a gente vai ver que o uso de uma referência facilita demais a vida de quem vai fazer a análise. Então, aqui, nesse momento, a gente não tinha nenhuma referência, a gente não sabia qual o tamanho do genoma do vírus, a gente não sabia o que esperar daquele vírus, então, era um sequenciamento meio que no escuro. Então, demandava uma análise mais delicada, com uma curadoria maior, com critérios de montagem mais restritivos e tudo mais, para que a gente tivesse um genoma bem montado, sem contaminação, para que ele fosse utilizado como referência dele para frente. E isso demanda muito trabalho computacional e muito trabalho científico e acadêmico. provavelmente, o tutorial que vocês vão fazer na aula hoje, vocês vão gastar minutos para poder fazer, só que a gente já tem uma referência. Nesse momento, em que o primeiro coronavírus foi sequenciado, a gente não tinha uma referência, então, por isso que demorou mais. Mas, a partir dessa sequência, a gente conseguia responder várias perguntas, como, por exemplo, qual era a provável origem desse vírus. Então, a gente tem esses vírus, esses coronavírus que circulam em diversos animais, em diversos mamíferos, e ele pula de um hospedeiro para o outro. Isso é normal, faz parte do processo evolutivo de um vírus, e aí a gente queria identificar qual é o organismo mais próximo que poderia ter dado origem àquela linhagem que foi capaz de reconhecer uma célula humana infectar. Então, a bioinformática teve um papel muito importante aqui. E aí, depois, a gente precisava entender como que o vírus funciona. Qual que é a porta de entrada dele em uma célula humana? Por que ele começou a infectar uma célula humana? Então, aí, teve um trabalho de 30 de março de 2020, ou seja, logo no começo da pandemia, que já descreveu qual era a base estrutural que a proteína spike desse coronavírus utilizava para entrar dentro de uma célula humana. Então, eles identificaram que o vírus entrava através de uma proteína que é uma enzima conversora de antiotensina, que é uma proteína transmembrana, ou seja, ela tem uma parte extracelular e o vírus se liga nessa parte extracelular e ele tem os pontos de ligação. Então, desde março de 2020, a gente já via quais eram os pontos de interação entre a ACE2 e a proteína spike do vírus. E aqui, a gente já começava a descrever alguns pontos chaves para essa ligação. Um deles é esse aminoácido que está na posição 501 da proteína spike e que ele é um ponto de interação biomolecular direta entre a proteína ACE2 e o vírus. Ou seja, seria um encaixe da chave do vírus para reconhecer a célula humana e poder entrar. Então, anotem bem esse aminoácido aqui, porque mais tarde a gente vai ver que ele é muito importante para o cenário que a gente vive hoje. Então, desde março de 2020, a gente já sabia como que o vírus interagia com a porta de entrada dele para a célula humana que é essa enzima conversora de angiotensina 2. E aí, a gente precisava saber onde que tem essa proteína. Então, quais são as células que possivelmente podem ser infectadas por um coronavírus? Então, através de estudos transcritônicos, eles buscaram em bancos de dados e viram que alguns tecidos têm a expressão grande dessas do RNA mensageiro que codifica essa proteína ACE2. E a partir disso, a gente conseguia saber, por exemplo, quais são os possíveis tecidos que a célula pode entrar. Então, a gente via que esse gênero que codifica ACE2, ele é mais expresso no epitélio nasal, no trato respiratório, no parênquima, no intestino. Então, isso, mais tarde, a gente foi ver que fazia todo sentido. Ou seja, por que o vírus infecta o trato respiratório? Porque a gente tem muitas células com porta de entrada para o vírus. Porque, em alguns casos, as pessoas têm sintomas gastrointestinais quando estão infectadas com o vírus. Por que a gente identifica o vírus nas fezes? Por que a gente identifica o vírus no esgoto? Porque ela também tem capacidade de infectar o trato intestinal. Então, através desse estudo, a gente conseguiu ver quais os tecidos podem ser infectados. Nesse estudo, também, surgiu uma especulação que mostrava que algumas condições experimentais, como o uso de alguns fármacos, aumentava a expressão do gene que codifica a ACE2 em vitro. Então, em vitro, eles viram que, por exemplo, o uso do ibuprofeno aumenta a expressão do ACE2. Então, a priori, naquele momento, saiu uma nota pedindo para as pessoas não usarem ibuprofeno porque ele poderia facilitar a entrada do vírus. Aí, depois, fizeram esse teste em vivo e viram que esse resultado em vitro não se reproduzia em vivo. Então, essa é uma outra lição dos períodos de pandemia. Experimentos em vitro nem sempre reproduzem em vivo. Inclusive, a grande maioria deles não são reprodutíveis em vivo. Então, aí a gente já sabia por onde ele entra e aí a gente precisava saber como que funciona essa entrada. Por que o SARS-CoV-2 causou uma pandemia e o SARS-CoV-1 causou só uma epidemia local? Então, teve um estudo que identificou que tem uma serinoprotease transmembrana que fica na superfície da célula também, que ela é uma serinoprotease, então ela vai quebrar uma proteína que tem um ponto de clivagem em um aminoácido serina e a proteína spike do coronavírus tem esse ponto de clivagem. E quando ela é clivada, ela aumenta ainda mais a afinidade do vírus pela ACE2. Então, ou seja, a spike do SARS-CoV-2 por causa dessa clivagem ela tem uma afinidade muito maior à célula humana que tem a ACE2 do que o SARS-CoV-2 de 2002. Então, aí a gente vê um processo de evolução viral. A gente vê que uma simples mutação que permitiu ter uma serina em um determinado ponto aumentou muito a afinidade do vírus pela célula que ele vai infectar e isso fez com que o vírus entrasse mais fácil dentro da célula. Se ele entra mais fácil dentro da célula ele replica mais, porque vai ter mais fábricas de novos vírus e consequentemente você espalha mais porque você tem mais fábricas produzindo mais vírus para você espirrar na galera e contaminar todo mundo. Então, esse é um ponto chave para que o SARS-CoV-2 virasse uma pandemia e tivesse essa transmissibilidade alta. E aí, outro papel importante da bioinformática foi na ciência de dados. Então, a gente precisava entender quem que sofria mais com esse vírus. Então, tiveram alguns estudos que pegaram todos os pacientes que chegaram no hospital com o coronavírus e pegaram todos os dados dessas pessoas, quais medicamentos tomavam, peso, idade, altura, problema pré-existente, doença pré-existente, doença crônica, intervenção ao longo da vida e aí a gente faz uma ciência de dados mesmo, a gente faz uma mineração geral para poder ver quais dessas variáveis estão associadas a destinos como ter uma doença grave, como precisar de ventilação, como levar à morte e aí a partir dessa ciência de dados a gente identificou as tais comorbidades. Então, as comorbidades são variáveis ou características que eram mais prevalentes nas pessoas que tinham a doença mais grave. Então, por isso, a gente começou a dar um cuidado maior com essas pessoas que tinham essa comorbidade e a bioinformática foi extremamente importante para isso porque a ciência de dados é uma das áreas mais importantes da bioinformática. E aí a bioinformática entrou mais uma vez... Oi, filho. Aproveitando o assunto, o Pedro Henrique está perguntando aquela mutação da serina, ela estava em qual proteína? Na spike, na proteína spike do coronavírus, porque é ela que é a chavezinha para poder abrir a célula humana e poder entrar. Então, quando a spike era clivada por essa serina protease, aumentava ainda mais a afinidade pela célula e aí o vírus entrava mais fácil. Então, é tudo na spike. E aí, a bioinformática entra mais uma vez na descrição das vias. doenças, né? Então, tem muita gente que trabalha com bioinformática em análise de enriquecimento, de via metabólica, via de sinalização e tudo mais. E aqui a gente vê o papel da inflamação na doença COVID-19. Então, a COVID-19, depois desses estudos de vias metabólicas e tudo mais, foi descrita basicamente como uma doença hiperinflamatória. Então, você tem uma cascata de modulação e regulação do processo inflamatório que ela é desbalanceada pela exposição ao vírus. Então, a gente tem agentes pró-inflamatórios e agentes anti-inflamatórios que vivem em equilíbrio no nosso estado de saúde normal, não no estado de doença. E, quando ela entra em contato com o coronavírus, ela perde esse equilíbrio e você acaba tendo uma cascata pró-inflamatória e desenvolvendo a doença mais grave. E aí, tem um outro critério também, que isso já são resultados mais recentes, que tem um papel extremamente importante da informação genética do indivíduo em como ele vai responder à exposição ao vírus. Então, tem diversos consórcios que fazem um tipo de estudo que a gente chama de GWAS, que é o Genome-Wide Association Studies, que são estudos de associação utilizando o genoma inteiro, em que a gente vai pegar todas as mutações já descritas e que são frequentes na população mundial e ver quais delas que estão associadas a algum desfecho. Então, aqui, a gente vê, por exemplo, que o fato de a gente ter uma grande maioria de pessoas assintomáticas está mais associada à base genética daquela pessoa. Então, hoje, a gente estima que cerca de 50% a 60% das pessoas infectadas com o coronavírus, elas são assintomáticas. Ou seja, elas são infectadas com o coronavírus, mas elas não têm a doença COVID-19. Então, elas não vão sentir nada ou sintomas muito leves e isso está associado a mutações genéticas que acontecem em um cluster que está no cromossomo 3, no braço P, na posição 21 desse cromossomo 3. Então, a gente identifica todos esses fatores. Aqui, no caso, a gente comparou indivíduos que foram hospitalizados comparado com indivíduos da população geral. A gente pegou milhões de pessoas que já estão nos bancos de dados de sequenciamento geral do mundo. Então, aqui, no caso, esses dados vêm principalmente do Reino Unido, dos Estados Unidos e da China. E aí, a gente compara esses dados com a informação do paciente que precisou ser hospitalizado. E aí, a gente começa a identificar algumas mutações chave. Essas mutações chave, elas acabam contando um pouco de como o nosso sistema imunológico evoluiu, porque esse cluster, por exemplo, esse cluster que está no cromossomo 3, no braço P, na região 21, ele está muito associado à informação genética que a gente herdou dos Neandertal. Então, a gente teve um processo evolutivo que tinha o Homo sapiens, que era africano, e a gente tinha o Homo Neandertales, que era caucasiano, então ele vivia ali na Europa, na Eurásia, e aí, em algum momento, eles encontraram no meio do caminho da sua migração, alguém levantou aí, Bruno, pode falar? É porque, ah, você está conseguindo ver, então acho mais fácil interromper, assim. É, eu vejo só a mãozinha. Beleza. A Giovanna Fiorini está perguntando qual é a função fisiológica da EC2? Ela é uma enzima conversora de angiotensina, então ela está muito associada ao controle da pressão sanguínea, né, então ela ativa a sua angiotensina, que é uma proteína que faz essa homeostase da sua pressão. Então todo mundo tem ela, todo mundo vai ter que ter. Aí, voltando à história da evolução, a gente teve o Homo sapiens, que foi subindo pela África, encontrou ali com o Homo Neandertales, passou pelo Estreito de Gibraltar, subiu pela Eurásia mesmo, e aí, em algum momento eles cruzaram, né, então teve um cruzamento genético entre Homo sapiens e Homo Neandertales, e ao longo da evolução, a gente manteve um cluster no cromossomo 3 e em alguns outros cromossomos que foram herdados dos Neandertales, e acredita-se, inclusive, teve até uma palestra que deve estar no YouTube, no BraswebNAS, de uma pesquisadora que conta a história da evolução dos Homo antigos, né, então, dos Neandertales, dos Florences e todos os outros, e ela conta que diversos dos traços que a gente tem no nosso genoma que foram herdados dos Neandertales estão associados à resposta a patógenos, então, provavelmente, os Neandertales respondiam melhor alguns patógenos e hoje a gente chegou aqui porque a gente tem esses traços genéticos, né, nem todo mundo tem esses traços genéticos porque cada um vive em um ambiente diferente, exposto a diferentes patógenos, e aí a gente tem distribuições diferentes dessas mutações pela população mundial, então, se a gente pega esses traços, né, aquela SNIP que estava associada à hospitalização, ela está em cerca de 8% da população global, sendo que na população africana ela é 0,3%, na população do leste asiático ela é 0,5%, na população da Europa ela é 8%, no sul da Ásia, né, que é ali Irã, Índia, Paquistão, ela está em cerca de 30% dessa população e nas Américas em geral em cerca de 5%, e isso corresponde à mortalidade, por exemplo, é uma associação, né, eu não estou contando que ele está protegendo as pessoas da morte, mas é, existe uma associação entre a frequência dessas mutações e a mortalidade de COVID nos países, então, você pega a mortalidade de COVID na África, ela é muito menor do que na Europa e na América, por exemplo, e isso pode ser porque a frequência dessa mutação que dá suscetibilidade à COVID severa, ela é muito mais rara na África do que na América. Se você pega aqui, na África do Sul, ela é maior do que no restante da África, e isso tem um contexto histórico também, porque a África do Sul, ela foi colonizada por holandeses e ingleses, né, então, você tem ali uma população caucasiana que é grande, enquanto no restante da África nem tanto, e aí você pega aqui o leste da Ásia, que tem meio por cento da população que tem essa variante que dá suscetibilidade à COVID severa, e aí você tem menos casos de mortes também, então, as pessoas falam, ah, porque no Japão morre pouca gente, porque a China, o vírus apareceu lá e as pessoas não morrem lá, no Vietnã é um caso de sucesso do controle da pandemia, a mortalidade é muito baixa, isso pode ser explicado por essa, pela presença dessas variantes genéticas que dão suscetibilidade à COVID severa, né, então, a gente tem um fator genético muito forte que vai determinar se você vai ter COVID assintomática, se você vai ter COVID leve, se você vai ter uma COVID severa e eventualmente morrer, e aí, o outro papel importante da bioinformática é no caminho para o tratamento, então, a bioinformática, ela faz uma parte muito importante que é uma triagem de drogas, né, a gente tem bancos de dados de drogas gigantescos, né, e uma vez que a gente conhece o nosso alvo, a gente conhece o vírus, a gente sabe qual que é o mecanismo de infecção, a gente sabe que ele entra pela ACE2, que ele precisa de uma serina protease para poder clivar essa proteína spike e que a gente tem um processo inflamatório que está associado à doença grave, a gente pode buscar em um banco de dados por drogas que podem ajudar a amenizar esses sintomas ou até mesmo bloquear a entrada do vírus. Então, dentro dessa hipótese de bloquear a entrada do vírus, tinha um candidato que era esse aqui, que é o camostat, que é um medicamento que já foi testado, está lá no banco de dados e ele é um bloqueador dessa serina protease. Então, a hipótese era, se ele bloqueia a serina protease, vamos ver se ele se encaixa aqui na serina protease para fazer com que o sítio ativo dela não encontre aquela serina da proteína spike e que não aconteça a clivagem e, consequentemente, o vírus não entra tão fácil dentro da célula. Então, aí, utilizando modelagem molecular, a gente tenta encaixar essa molécula dentro do sítio ativo dessa serina protease transmembrana e ver se ela tem o potencial de ser testada em vitro, em vivo e depois em teste clínico. Então, essa é uma primeira etapa que a bioinformática faz, que é uma dinâmica molecular para ver se aquela molécula se encaixa no seu álbum. E aí, a gente tem diversos bancos de dados com diversas proteínas e diversos moléculas e diversos compostos que podem ser utilizados como fármacos. Então, tem um banco de dados que é o PubChem, ele tem 103 milhões de compostos. Então, ou seja, não tem como a gente testar isso tudo na bancada. Então, aí, a bioinformática vai, pega o seu alvo, pega todas as moléculas que tem lá e faz uma triagem. A partir dessa triagem, aí a gente vai para o teste in vitro e depois para o teste clínico e assim por diante. Então, o que a bioinformática faz aqui, ele pega esses bancos de dados que estão cheios de moléculas, faz uma triagem dessas centenas de milhões de moléculas e acaba entregando para o pessoal da bancada cerca de 200, 250 moléculas que fala assim, ó, testa essas aqui porque pode ser que elas funcionem. Aí, segue o fluxo de um trabalho de bancada. Como aqui o objetivo, a gente discutir teste clínico, de como ele é feito e só o papel da bioinformática, está aqui o papel da bioinformática. Diminuir de 100 milhões de candidatos para cerca de 200. Então, facilita muito a vida. Se a bioinformática e os supercomputadores não existissem, a gente estaria lascado. E aí, vem o nosso objetivo principal que é a identificação de variantes. Então, o que é uma variante de um vírus? A gente tem um vírus que tem um genoma de cerca de 30 mil bases. Pode perguntar, Bruno? Estou ouvindo, não. Está mal. O Pedro Henrique perguntou se o cluster que você mostrou ele então traz mais suscetibilidade a complicações maiores quando infectado pelo coronavírus. Acho que deve ser quando você está falando sobre genéticos. É justamente isso. Quando a gente olha o que tem dentro desse cluster, ele tem cerca de, se eu não me engano, são seis genes que são receptores de quimiocinas. ou seja, é a antena parabólicazinha que está fora da sua célula que vai pegar uma quimiocina que é um marcador de resposta inflamatória que está circulando. Ele vai pegar essa informação e vai mandar para dentro da célula. Se você tem uma mutação nessa sua antena parabólica, pode ser que você passe o sinal errado. Mas só que na vida a gente tem o sinal certo ou errado. Nesse caso, você vai passar um sinal exagerado para dentro da sua célula. E aí você começa uma cascata inflamatória muito grande. Então, isso é de base genética. Então, é o quão sensível a sua antena parabólica é. Então, isso corrobora, por exemplo, com vários casos que a gente tem de problemas de COVID severa em pessoas com nível de consanguinidade. Por exemplo, eu tive COVID e eu tive sintomas. Então, eu tive três dias de febre, fiquei um dia com muita febre, os outros dois dias um pouco menor. Então, isso é caracterizado como COVID severa, porque me incapacitou de uma certa maneira. O meu irmão, ele teve COVID também, teve sintomas e ele precisou ir ao hospital. O irmão do meu pai teve COVID severa, foi entubado, ficou um mês na UTI e tudo mais. Baseado nesse histórico familiar, eu cheguei para o meu pai e disse, pai, olha, eu tive COVID severa, o meu irmão teve COVID severa. Então, essa informação veio ou do senhor ou da minha mãe. Considerando que o seu irmão teve COVID severa e ficou um mês entubado porque ele é velho e você é mais velho que ele, a chance do senhor morrer é gigantesca. Então, eu cheguei com meu pai e falei, o senhor vai morrer e o senhor pegar. Aí, ele ficou só dentro de casa. Ou seja, a gente vê núcleos familiares que têm sintomas iguais. Então, tem casas que ninguém teve nenhum sintoma e tem casas que três pessoas morreram. Entendeu? Então, isso corrobora com essa base genética da COVID severa e são marcadores esportes. Inclusive, tem um marcador que indica suscetibilidade à infecção e isso corrobora com alguns estudos que mostraram que a frequência de pessoas do grupo sanguíneo O entre os infectados é menor do que na população geral. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, na população geral a gente tem, sei lá, 25% de pessoas do grupo O, só que entre os infectados com COVID-19 só 20% são do grupo O. Então, tem alguma coisa aí que dê essa diferença entre o esperado e o observado. Porque se não tivesse papel nenhum do grupo O, a gente esperaria ter a mesma frequência que na população geral. E aí, nesse mesmo estudo, nesse mesmo consórcio, quem tiver interesse pode procurar, chama HG19, não, COVID-19 HG. Então, é COVID-19 Human Genomics, que é um consórcio que eu faço parte e diversas instituições no mundo fazem parte, que a gente faz essa busca por marcadores. E dentro dos marcadores de suscetibilidade à infecção, a gente viu uma mutação no gene ABO, que é o que codifica a glicosil transferase, que vai determinar se o seu grupo sanguíneo é AB ou O. E no caso do grupo sanguíneo O, é quando você não tem essa glicosil transferase. E aí, a gente identificou uma mutação que faz uma mudança na janela de leitura desse gene. Ou seja, acabou a sua proteína, você não tem essa glicosil transferase. Ou seja, você vai ser do grupo O. Então, de fato, quem é do grupo O está protegido da infecção. Ah, então eu vou sair sem máscara. Você tem uma chance menor do que uma pessoa do grupo A, por exemplo, mas você não está imune. É menor. É a mesma coisa de você jogar na Mega Sena com seis números ou com sete números. A chance de você ganhar é mínima. Só que se você joga sete números, é um pouquinho maior. A mesma coisa para o grupo ABO. Se você é dos outros grupos, a chance de você se infectar é alta. E se você é do grupo O, continua alta, só que é um pouquinho menor do que o cara que é dos outros grupos. então ninguém está imune. Bruno, pode perguntar. O Pablo está perguntando aqui como que isso pode editar então a forma como lidamos com as doenças em geral daqui para frente. Os tratamentos e prevenções tendem a ser cada vez mais norteados pela genética? Justamente. Tanto que hoje em dia já surge uma linha que é a farmacogenômica, que é você direcionar os medicamentos e abordagem médica e terapias de acordo com a base genética de cada indivíduo. Então, o que acontece hoje? Se a gente, por exemplo, pudesse e tivesse dinheiro para poder sequenciar o genoma de todo mundo, a pessoa chegaria lá no hospital com um pendrive, é claro que não vai ter pendrive, vai chegar lá, vai entregar para o médico o genoma dela e fala assim, está aqui o meu genoma. O cara já ia olhar e já ia falar assim, putz, você tem base genética para ter covid severa. Então, toma muito cuidado porque você pode ter um processo inflamatório muito exacerbado por causa da sua base genética. Então, evite covid. Só que aí tem um problema ético também, porque o seu plano de saúde pode usar isso. Ele pode falar assim, putz, se esse cara pegar covid, ele vai ser entubado, vai ficar internado um mês e vai gastar muito dinheiro. Não vou cobrir o plano de saúde do cara para o caso dele ter covid. Então, a gente vive hoje um dilema que é o tanto que essa informação genética pode ajudar e o tanto que ela pode ser utilizada meio que para o mal, porque você pode, por exemplo, cobrar mais caro de uma pessoa que tem uma base genética para ter uma, sei lá, o cara tem uma base genética para ter rancelias, por exemplo. A rancelias é uma doença também que você pode ser infectado pelo micobactério lepre e nunca desenvolver a doença. Mas se você tem uma base genética para desenvolver a doença, você tem uma chance muito maior de desenvolver. Então, o seu plano de saúde pode cobrar mais caro ou não querer cobrir o tratamento de rancelias para você. A sorte nossa é que a gente tem um SUS, então o SUS cobra. Como que a gente usa essa informação hoje? Dado que a gente conhece algumas mutações genéticas que dão suscetibilidade à rancelias, por exemplo, e existe uma política de saúde pública no Brasil que é um tratamento profilático para quem foi exposto ao micobactério lepra? Então, vamos supor, eu moro em uma casa com uma pessoa que tem rancelias. Então, o SUS vai te tratar mesmo que você não tenha a doença. Então, eles chamam de uma quimio-profilaxia para que você não chegue a desenvolver a rancelias porque você teve contato com a bactéria todos os dias porque você vive com a pessoa na mesma casa. Então, isso poderia otimizar os custos, porque para que você vai dar uma quimio-profilaxia, gastar dinheiro comprando medicamento para uma pessoa que não vai ter a doença? Ela vai ser um reservatório eterno da bactéria e nunca vai ter a doença. Então, pode ajudar muito, mas pode prejudicar. dentro dos próximos anos a gente vai lidar com esse dilema ético, vai ter que ter muita regulamentação do uso dessa informação genética, mas é um futuro que está batendo na porta já, que é a orientação terapêutica de acordo com as suas bases genéticas. Mais alguma pergunta sobre esse tema? Se alguém quiser perguntar, é um momento. Temos aqui, professor, deixa eu já fazer a pergunta do Ítalo Alvarenga fez um comentário, falou que nunca tinha pensado por esse lado, seria como um sinistro para um seguro, e o Eduardo Bambirra pergunta, ele disse que esse último comentário me deixou curioso, existe regulamentação sobre o sigilo de informações genéticas no Brasil? Pois é, não sei te contar sobre isso, eu sei que hoje no Brasil, um exemplo, a Illumina, que é uma empresa que faz os sequenciadores, ela tem um kit que faz justamente a identificação de todas essas variantes, então a gente consegue identificar todas as variantes genéticas que uma pessoa tem a partir desse kit, só que ele não pode ser vendido no Brasil, porque ele não é regulamentado aqui, porque as pessoas podem utilizar, não, mentira, ele pode ser vendido no Brasil unicamente para critério de pesquisa, ele não pode ser utilizado para diagnóstico, então se eu pego uma amostra sua e vou fazer esse sequenciamento para a identificação de todas as variantes genéticas que você tem, eu posso ter esse resultado, mas eu não posso te contar, entendeu? Porque esse kit não é regulamentado aqui no Brasil ainda para diagnóstico, eu não posso te entregar esse resultado como um resultado seu, aí você faz, ah, mas eu posso sequenciar lá no 23andMe, pode, só que o que o 23andMe te dá, ele não pode mais te dar mutações que estão associadas a doenças, então ele te dá mutação que está associada a ganho de massa muscular, a curiosidades, tanto que eu chamo o 23andMe como um exame genético recreativo, porque você não vai usar isso para nada, não serve para nada, né? Então, eu não sei, dentro dos próximos anos, principalmente a medida em que o sequenciamento for ficando mais barato, vai ter que ter essa regulamentação, porque em algum momento alguém pode querer pagar para saber quais são todas as mutações que ela tem e no que aquilo implica, até mesmo para um futuro tratamento, né? Então, por enquanto, eu acho que não é regulamentado, pelo menos para diagnóstico, para pesquisa, a gente pode usar. Então, vamos, seguindo, agora a gente entra no nosso objetivo mesmo, que é a identificação das variantes. Então, o que é um vírus? O vírus é um material genético encapsulado que vai precisar entrar dentro de uma célula para poder gerar novos materiais genéticos que vão se encapsular, sair e espalhar. Então, o vírus, tem gente que não considera um vírus como ser vivo, porque ele não tem maquinaria própria para replicação, então, ele vai entrar dentro de uma célula e ele vai replicar. E qual que é a estratégia de um vírus? A cada ciclo de reprodução de um vírus, você gera milhões ou talvez até bilhões de novos vírus. Então, ele é uma metralhadora geratória de mutações genéticas. Ele vai gerar diversas mutações, porque a polimerase que ele usa, ele quer que essas mutações aconteçam, ele deixa acontecer. Nós, que somos seres eucariotos, complexos, multicelulares, a gente tem uma maquinaria de reparo de mutações. Então, quando a gente vai dividir a nossa célula e a gente duplica o nosso DNA para poder gerar uma nova célula, a gente deixa passar alguns erros. Só que a maioria desses erros, ele passa por um processo de revisão que é a nossa maquinaria de reparo. E aí, a gente corrige algumas mutações. E mesmo assim, algumas mutações passam para frente. E aí, se essa mutação for muito ruim, a célula morre. Se essa mutação for boa, não vai acontecer nada, porque a gente é ser multicelular, e aí aquela célula ali vai ficar boa em um universo de um trilhão de células que não tem vantagem nenhuma. Se aquela mutação cai em algum sistema de controle do ciclo celular, você tem um câncer. Então, para a gente, ter mutação não é vantagem nenhuma. Então, é por isso que a gente tem um sistema de maquinaria de reparo de mutações que acontecem durante o processo de replicação do nosso DNA. Ao longo do processo de evolução, a gente tem algumas mutações. E essas mutações, principalmente quando elas são germinativas, ou seja, acontecem ou no espermatozoide ou no óvulo, a gente passa isso para os nossos descendentes e isso pode acabar sendo um processo evolutivo. Então, por que o povo fala assim, o ser humano é o único ser adulto que bebe leite? Isso não é natural. Isso é natural. Isso aconteceu a partir do processo evolutivo. Sei lá, 3.500 anos atrás, sei lá, quando o homem começou a beber leite, mas o cara saía para caçar todos os dias e ele voltava para casa cansado. Às vezes ele voltava machucado, às vezes ele não voltava, às vezes ele não tinha comida. No que que isso implica? Se você volta para casa cansado, sem energia, está aparecendo propaganda do Coisa Viron lá, do complexo multivitamínico. O que que acontece? O cara que volta para casa cansado, sem energia, sem disposição, ele reproduz menos. Se ele reproduz menos, ele passa menos os gêmeos dele para frente. Então, vamos supor que o cara que sai para caçar, volta para casa e, por causa desse cansaço, por causa das doenças que ele pega enquanto caça, por causa do leão que meteu a mão na cara dele, por causa dele ter quebrado a perna no meio da caçada, ao longo da vida dele, ele teve 10 filhos. Um dia, um belo cara pensou assim, cara, para que que eu vou sair para caçar e correr esse risco? Sempre tem uma fazer, está ali mamando na vaquinha e está crescendo forte, gordo e feliz. Eu vou mamar na vaca também. E aí, esse cara foi lá e mamou na vaca e passou mal, porque ele não tinha lactase. E aí, ele passou mal, vomitou, teve diarreia, falou assim, não, esse não é um bom alimento, vou voltar para caçar. E aí, ele voltava cansado, teve só 10 filhos. Um dia, um outro cara, em outro lugar do mundo, em qualquer outro lugar, falou assim, cara, vou mamar nessa vaca aí. O bezerro está lá mamando, está crescendo forte, feliz, gordo, vou mamar. E o cara mamou e não passou mal. E aí, ele pensou assim, cara, eu tenho uma fonte de alimento segura, que eu não preciso correr risco para caçar, então, vou ficar aqui mamando na vaca. E aí, ele domesticou a vaca, começou a tomar o leite da vaca, como ele não precisava sair para caçar, não voltava cansado, ao invés de 10 filhos, ia ter 20. Então, ele passou mais os genes de poder beber leite para frente. Então, considerando que o cara que saía para caçar tinha 10 filhos e o que não saía tinha 20, na segunda geração, o cara que saía para caçar vai ter 100 netos, enquanto o que bebia leite tem 400 netos. Na terceira geração, o cara que saiu para caçar faz as quantas 10 mil, ele tem mil, ele vai ter mil bisnetos, enquanto o cara que bebia leite tem 400, 600, 1.600. Então, ou seja, isso vai acontecer em progressão geométrica. Por isso que a grande maioria das pessoas hoje consegue beber leite sem passar mal, mesmo sendo adulto, porque o nosso ano passado teve uma vantagem evolutiva muito grande por não precisar sair para caçar. Evolução acontece assim, no vírus acontece da mesma maneira, só que o vírus tem milhões de filhotinhos na primeira geração, e aí ele não quer nem saber se o filho dele vai morrer, se vai ser melhor, ele quer, é mutação para todo mundo. E aí, o que acontece? Você tem um vírus original aqui, aqui eu estou considerando só, para contar essa historinha, eu estou considerando só mutações na proteína Spike, porque é ela que interage com a nossa célula e é ela que vai permitir a entrada do vírus. Então, aqui a gente tem uma proteína Spike que está representada pelos chapéuzinhos, a gente tem um vírus original aqui, que tem um sombreiro, e aí ele vai ter diversos filhos ali dentro da célula. Então, a primeira rodada de replicação viral dele, ele gerou um outro vírus que teve uma mutação que converteu esse sombreiro em um chapéuzinho de graduação. E aí, ele teve um outro descendente aqui que tinha um chapéuzinho de mágico, a maioria não teve mutação na Spike, porque é normal, você não vai fazer, todo mundo vai ter mutação na Spike. Aí, teve um que teve um chapéuzinho do Indiana Jones e um teve um bonezinho. E aí, ele replicou e ele soltou esses vírus no seu organismo. Esses vírus vão sair da célula e vão procurar outra célula para infectar e fazer um novo ciclo de replicação. E aí, vem para a segunda etapa da seleção natural dos vírus. Então, essas variantes que surgiram vão tentar infectar novas células. E o sucesso evolutivo do vírus aqui neste cenário é quem consegue infectar mais células. Porque se você consegue infectar mais células, você reproduz mais e você vai passar mais aquela informação genética para frente. Então, aqui tem todos os irmãozinhos tentando infectar novas células. E aí, o chapéuzinho mexicano aqui, o sombreiro, infectou uma, duas, três células. O chapéuzinho de mágico infectou uma célula. O bonézinho não infectou nenhuma. O chapéuzinho de graduação infectou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete células. E o Indiana Jones infectou só uma. O que isso quer dizer? Quer dizer que daquele vírus original que tinha um sombreiro, através de uma mutação totalmente aleatória, ele criou uma mutação que era péssima, que o cara não conseguiu nem infectar uma nova célula. Uma mutação que era um pouquinho pior do que ela, que infectou uma célula só, que são essas duas aqui, e uma mutação que era melhor do que ela, porque ao invés de infectar três células, ela infectou sete. Ou seja, ela tem uma capacidade de entrar mais rápido em outras células e gerar um novo ciclo de replicação. É por isso que hoje a gente vê as pessoas falando assim, a nova variante que surgiu, ela consegue ter uma carga viral maior maior do que a cepa original. É óbvio, é por isso que ela evoluiu e virou uma nova variante. Ela gera uma carga viral maior porque ela entra em mais células e ela reproduz mais. E se ela reproduz mais, você espalha mais ela. Então, por isso que as novas variantes são cada vez mais infecciosas. Então, beleza. O chapéuzinho entrou aqui em todas as células, então, surge assim uma nova variante. Então, aqui a gente teria a variante graduation. E aí, qual que é o impacto disso para o seu sistema imunológico? A gente tem anticorpos e esses anticorpos eles vão se ligar à parte externa do seu vírus. Então, um dos principais alvos dos anticorpos é a proteína spike. Então, se você tem um anticorpo que se encaixa perfeitamente na sua proteína spike, existe uma chance desse anticorpo se ligar e neutralizar o vírus antes que ele entre dentro da sua célula. Então, ele acaba te protegendo da infecção. Ah, então é por isso que eu faço o teste de IgM e IgG. Pois é, é um teste recreativo, porque o IgG e o IgM são anticorpos circulantes, né? Então, eles circulam pelo seu corpo. O coronavírus, ele infecta mucosa, que é o seu trato respiratório. Então, IgM, IgG, não protege mucosa. Quem protege mucosa é o IgA. E vacina não produz IgA, né? Quando você faz o teste de laboratório lá, ah, eu vacinei, vou ver se deu certo para ver se eu tenho anticorpos. Ah, deu IgM positivo. Então, a vacina funcionou. não, não necessariamente. Esse IgM vai se ligar ao seu coronavírus, porque eles estão em ambientes, né? Em compartimentos do seu corpo diferentes, né? Mas, enfim, considerando que você tem o vírus circulando, o seu IgM, seu IgG, ou considerando que você está na sua mucosa, o seu IgA, vai chegar e vai identificar aqui o sombreiro e vai neutralizar o sombreiro antes que ele entre, antes que o vírus entre dentro da sua célula. Se você tem uma mutação aqui onde ele se liga, o encaixe pode não ser tão perfeito. E aí, você diminui a capacidade de neutralização desse seu anticorpo. É por isso que todo dia vocês veem no Jornal Nacional, pesquisadores mostram que a capacidade de neutralização dos anticorpos produzidos pela vacina é reduzida diante da variante delta. Isso é óbvio, isso é esperado, mas só que o objetivo da vacina não é que os seus anticorpos se liguem perfeitamente à proteína Spike. O objetivo da vacina é que você tenha uma resposta celular e essa resposta celular é o que vai te proteger da doença. é por isso que a gente fala que a vacina é feita para evitar a COVID severa, evitar a mortalidade e não para evitar a infecção. Então, ah, eu vacinei e mesmo assim peguei COVID. Normal. Se você saiu à rua e se expôs, é normal você pegar. Mas só que você vai ter uma doença muito menos severa porque você tem uma resposta celular. e aí todos os dias vão surgir novas variantes. Em cada ciclo celular de replicação de um coronavírus que entrou dentro de uma célula sua vão surgir novas variantes. Algumas são boas, algumas são péssimas e isso depende do cenário, da pressão seletiva do momento. Então, vamos supor que aqui de novo entrou um sombreiro e aí ele produziu diversas variantes e produziu uma coisa que nem parece com uma proteína spike. Isso aqui nem parece um chapéu. É o chapéu da Carmiranda que parece uma fruteira. E aí a pressão seletiva muda de acordo com o momento e o ambiente. Então, vamos supor, total suposição, que em algum momento você tem um ambiente que tem várias pessoas vacinadas, que tem muita gente vacinada, ou seja, todo mundo tem resposta celular contra o vírus e o fato de você ter resposta celular faz com que essas suas células de defesa matem a sua célula que está replicando o vírus dentro dela. Então, se você mata a fábrica de vírus antes dela soltar o vírus, você diminui o tempo de transmissão desse vírus. Então, se a gente tinha uma janela de transmissão de quatro, de três a dez dias com a vacina, essa janela passa a ser de três a cinco, seis dias. Então, ajuda. Tanto que a gente vê a diminuição no número de novos casos. Mas vamos supor que surja uma variante que a proteína spike é completamente diferente e que não tem nada a ver e que nem a sua resposta celular reconhece aquilo como sendo uma proteína spike. Aí ele vai falar assim, cara, aquilo que está naquela célula é coronavírus? Não sei, porque é tão diferente daquilo que a gente aprendeu? Ah, então, deixa, não vamos atacar não, porque a gente não sabe se é um coronavírus. E aí pode ser que essa variante em um momento antigo em que o chapéuzinho de graduação seria muito melhor, nesse momento em que está todo mundo vacinado, não todo mundo vacinado, em que tem pessoas vacinadas e pessoas não vacinadas servindo como fábrica de vírus, pode aparecer alguma que escape da vacina. Então, ou seja, por isso que é extremamente importante a gente fazer a vigilância genômica, que é para a gente identificar essas variantes que estão escapando da vacina, que estão causando reinfecção, que estão propagando em determinado cenário que é esse momento e ambiente a uma pressão seletiva e a gente precisa identificar isso muito rápido antes que isso se espalhe. Então, aí vem o papel da vigilância. Então, a vigilância genômica tem o papel não só de caracterizar as linhagens que circulam, como identificar novas linhagens emergentes, como uma possível linhagem que tenha o chapéuzinho da Carmen Miranda antes que ele se espalhe e estrague todo o esquema vacinal que a gente fez. Além disso, a gente tem o objetivo de estudar a dinâmica da dispersão, saber como que o vírus se comporta em um cenário local, por exemplo. E para isso surgiu a rede genômica da Fiocruz. Então, como que a gente trabalha com isso? A gente tem uma quantidade de dados muito grande, então, isso aqui é um resultado de sequenciamento, cada uma dessa linha é um genoma de Sars-CoV-2. Essas letrinhas que estão coloridas são mutações, ou seja, são regiões que estão diferentes do genoma de referência que a gente usa, e aí a gente começa a identificar algumas mutações que são características, né? Igual, por exemplo, essa mutação aqui na posição 484, em que a gente muda um E para um K, então a gente chama essa mutação de E484K, e ela está aqui presente um monte de amostras. Essa mutação é característica de evasão do sistema imune, então muitas pessoas que tiveram reinfecção foram com linhagens que tinham essa mutação. E aí a gente tem uma outra mutação, que é aqui na posição 501, que é a N501Y, e isso volta lá naquele trabalho de março que mostrou que a posição N501 era um ponto de ligação importante entre a IC2 e a proteína Spike, e que quando a gente mudou isso para Y, é a afinidade, e com isso essa variante entrava mais fácil dentro da célula, e aí com isso ela reproduzia mais, e com isso ela espalhava mais, e com isso ela se consolidou como uma variante. Então, essas mutações, elas vão aparecer com muita frequência, não em todas as amostras, porque nem todo mundo tem a mesma variante, essa aqui, se eu não me engano, era uma B.1.1.2.0.0.0.0, e essa aqui é uma P1, ela também é conhecida como gama. Então, a gente consegue descrever fácil quem é gama, quem é P1, quem é P2, quem é alfa, se eu não me engano, essa aqui é beta, essa aqui tem o 48K, aqui 484K, e não tem a 501. algumas mutações apareceram e se tornaram presentes em todo o mundo, igual essa aqui, por exemplo. Ou seja, o vírus original era tão ruim que a primeira vez que essa mutação apareceu, que é uma mutação de D614G, ela se consolidou e hoje todo mundo tem ela. Ou seja, ela é uma vantagem muito clara e hoje todo mundo tem. Então, a gente tem esses dois cenários, a gente tem mutações que são dominantes, a gente tem mutações que são unânimes, que todo mundo tem, e a gente tem as mutações pontuais, que são essas que aparecem em um carinho, aparecem em outro e tudo mais. Então, aqui a gente tem um exemplo que é uma mutação que aparece na posição 681, ela chama P681H e ela apareceu em só uma das nossas amostras aqui, se vocês olharem, não, em duas das nossas amostras, só que hoje ela é dominante, porque hoje a delta tem ela. Então, se a gente tivesse identificado isso, esse aumento da dominância da P681H em algum momento atrás, a gente poderia ter falado, me parece que essa mutação confere alguma vantagem adaptativa para o vírus, não vamos deixar esse cara circular, e aí já tivéssemos criado um alerta para poder bloquear isso, talvez a gente tivesse evitado alguma coisa. É claro que a delta não apareceu aqui no Brasil, ela apareceu na Índia, mas a gente faz o nosso papel. Então, além dessas variantes, dessas mutações que são mais comuns, a gente busca pelas mutações raras, e por elas serem raras, a gente consegue identificar quando ela está começando a ficar mais frequente do que o esperado. E aí a gente consegue descrever também a dinâmica do vírus. Igual aqui, a gente tem o caso de como eram as variantes no Brasil desde o começo da pandemia. Então, a gente tinha aqui, por exemplo, a alfa, que era muito comum, não, mentira, era a beta, aí depois a B.1.1.33, eu não lembro qual que era, mas uma delas é a alfa, aí ela foi deixando de ficar comum, aí apareceu a P2, a P2 em outubro do ano passado, ela era pouco abundante, em novembro já era mais, em dezembro já era quase a metade, em janeiro já era mais da metade, e aí depois ela começou a diminuir. Se vocês olharem, a P1, que é o verdinho aqui, em novembro ela nem existia, em dezembro ela era pouquinho, em janeiro ela era cerca de um quarto, em fevereiro ela já era mais da metade, em março ela era, sei lá, 80%, em abril ela era quase tudo. Então, essa dinâmica é uma coisa que a gente quer ver. Pode perguntar, João Paulo? Professor, temos o Ítalo Alvarenga aqui, ele pergunta, se o vírus tiver características de duas variantes distintas, existe alguma denominação especial ou apenas variante mesmo? Por exemplo, um com as posições da alfa e gama juntos? Pois é, eu vou mostrar isso. Hoje a gente tem um problema grande em dar nomes, porque, cara, vírus é uma coisa louca. Então, é normal a gente atribuir, a gente ver, por exemplo, um vírus que tem um pedacinho de delta e um pedacinho de gama, por exemplo, porque é aleatório. Agora, se isso vai virar uma variante dominante, aí é uma outra história. Ou seja, respondendo essa pergunta dele, a gente vê essa mistura, a gente vê que algumas mutações que são exclusivas de um grupo aparecem em outro. Só que isso passa a ser chamado de variante só quando isso começa a ficar muito frequente e ela tem uma dinâmica regionalizada, porque aí você consegue contar que foi uma evolução que começou em algum lugar e isso começou a ficar mais dominante a ponto de você falar, eu sei onde que começou a evolução e hoje virou isso. Quando são mutações aleatórias acontecendo em locais aleatórios, em posições aleatórias, a gente não chama de variante ainda. E aí a denominação que a gente dá fica um pouco comprometida, né? E isso é até uma discussão que eu puxei ontem em uma reunião da nossa rede genoma que eu até falei, gente, a gente está tentando chamar todas as variantes de alfabeta, delta, gama, mu, lambda e letras gregas, sendo que na verdade deve ter alguma que não é tipo encaixada dentro desse critério, entendeu? deve ter vírus ali que está simplesmente ao léu no mundo. É uma mutação que aconteceu pontualmente dentro de um indivíduo, mas ela não espalhou a ponto de virar uma outra variante. Mas nem por isso ela é uma gama ou uma delta. Ela pode ser nenhuma das duas e nenhuma das descritas. Então, ou seja, acaba virando uma discussão meio filosófica, né? Porque a gente hoje a gente tenta encaixar todos os vírus que a gente sequencia dentro de um dos grandes padrões. Mas talvez elas não são, elas não fazem parte desses grandes padrões. Talvez elas sejam no limbo, né? São só um vírus em transição em um mundo que não vai virar uma variante. Então, é a famosa história do coach buscando o sucesso, né? Ah, você tem que ter sucesso, não, e se eu não quiser? E se sucesso para mim for pescar na quarta-feira à tarde? Então, a gente não é obrigado a encaixar todo mundo dentro dos mesmos padrões, assim como a gente não é obrigado a encaixar todos os vírus dentro de critérios definidos de variantes específicas. Eu vou mostrar um caso, um exemplo que se enquadra exatamente nisso que o Ítalo perguntou agora. Daqui um pouquinho eu mostro. Então, como que a gente identifica essas coisas? Igual, aqui, por exemplo, a gente viu que, igual, isso aconteceu em dezembro, dezembro, foi dezembro, aqui a gente viu que a P1 começou a sobrepor a P2 principalmente na região norte. Então, se a gente tivesse identificado isso lá no comecinho, não sei o que lá, e avisador, isola tudo aí na região norte, que virou uma fábrica de vírus, de nova variante. A gente poderia bloquear isso, é claro, não bloquear, mas pelo menos diminuir o impacto, que foi o que aconteceu em outros países, por exemplo, o Reino Unido proibiu a entrada de brasileiro, os Estados Unidos proibiu a entrada de brasileiro, e a gama não foi dominante lá, enquanto aqui no Brasil a gama comeu todas as outras, ela sumiu com todas as outras variantes e em determinado momento era quase tudo gama. hoje a delta está comendo a gama, aí a gente pergunta, é porque a delta é mais transmissível do que a gama? Não sei, e a gente nunca vai saber, porque aqui a gente já tem um cenário de dinâmica, então se você pensar que o vírus apareceu em um mês, então ele ficou um, dois, três, quatro meses subindo, aí depois ele começou a diminuir, então no quinto e no sexto e no sétimo mês ele começou a diminuir até sumir, então isso é um movimento normal, porque dentro desse prazo aqui muita pessoa foi exposta ao vírus, adquiriu uma imunidade por exposição ao vírus, e aí abriu, ela ficou imune a esse P2, em algum determinado momento, ela vai estar exposta a um outro vírus que vai aparecer e ela não não vai ter imunidade por exposição a ele, então essa dinâmica é esperada para as variantes dos vírus, isso vai acontecer com a gama, provavelmente vai acontecer com a delta, a delta vai subir, vai sumir com a gama, em algum momento ela vai começar a diminuir, na hora que ela começar a diminuir pode ser que apareça uma outra variante que vai subir também, pode perguntar, Bruno? Eu tenho uma pergunta minha aqui, que no eixo Y, número de genomas, então esse gráfico ele pode ter algum viés de número de amostras sequenciados, por exemplo, o Sudeste sequencia mais que o Norte, então fica difícil de notar, a gente sabe que o Reino Unido sequencia muito, então eles conseguem encontrar mais rápido esse tipo de coisa. Isso, tem esse viés do número, mas a dinâmica a gente olha pela proporção das barrinhas aqui, entendeu? Então, se você ver que aqui a barrinha marrom era maior do que a verde e aqui no mês seguinte a verde já está maior do que a marrom, quer dizer que a verde está comendo a marrom, entendeu? seja pelo fato dessa marrom já ter uma imunidade de exposição ou pelo fato da verde ser mais transmissível do que a marrom e é uma coisa que a gente não vai saber. Então, a dinâmica dos vírus é essa. Então, a delta está aumentando, provavelmente ela vai comer todas as outras variantes aqui no Brasil e em algum momento ela vai diminuir e outra variante vai aumentar. e aí por isso que é extremamente importante no mundo todo ter a população mundial vacinada. E aí vem a polêmica da questão da terceira dose, né? Porque o que é mais válido? Você vacinar uma pessoa para um reforço que é um grupo restrito, é um grupo que talvez já tenha uma certa imunosserencência, ou fornecer as vacinas para quem ainda não vacinou. Como, por exemplo, o Brasil tem muita gente vacinada, então tem cerca de 30 e alguns por cento da população quase duas doses. O Chile tem 70, o Uruguai tem quase 80, mas o Paraguai não tem quase nada. Então, ou seja, pode ser que o Paraguai seja uma fábrica de novas variantes, entendeu? Porque as pessoas estão circulando com o vírus lá. E pode ser que apareça no Paraguai uma variante que vai trazer uma nova onda aqui no Brasil. Ah, então quer dizer que a vacina não funciona para nada. Funciona, funciona muito bem, porque vai vir uma nova onda de infecção, mas as pessoas não vão morrer mais, que é o que a gente vê hoje no Reino Unido, por exemplo. No Reino Unido, a mortalidade, a letalidade da doença na segunda onda, que foi a onda do fim do ano passado lá para eles, era de cerca de 3%. Aí eles vacinaram todo mundo, tem muita gente vacinada, e aí veio essa terceira onda de Delta. A onda de Delta lá teve quase o mesmo número de infecções que a segunda onda, só que a letalidade está em 0,28%. Ou seja, diminuiu em 10 vezes a letalidade da doença. Então, a vacina funciona assim. Só que ela não foi desenvolvida para evitar a infecção. Então, se o Paraguai criar uma nova variante que a gente não foi exposto a ela, essa variante vai ter caminho livre para infectar aqui no Brasil. E se 0,2% das pessoas morrerem, ainda assim são pessoas morrendo e a gente não quer que ninguém morra dessa doença. Então, por isso, é importante a gente tratar a pandemia como uma pandemia. Então, ela demanda uma solução global. A gente tem que vacinar o mundo todo. Só que a gente está tratando a pandemia como uma epidemia. Tratando o problema local. Vamos dar terceira dose e resolvemos o problema do Brasil e não resolvemos das futuras fábricas de variantes. Inclusive, a OMS fez um anúncio essa semana sobre isso, sobre tratar a pandemia como uma pandemia e não como uma epidemia. Alguma pergunta sobre esse negócio da dinâmica dos vírus? vírus? Então, vamos lá. Então, a gente precisa de um material para poder estudar essa dinâmica dos vírus. E o nosso material é justamente o fruto do sequenciamento. Então, como que é feito o sequenciamento? O sequenciamento, a amostra dele vem do suave, então, aquele mesmo suave que vocês fazem para poder fazer o exame de COVID, a gente utiliza para extrair o RNA do vírus. Então, esse mesmo cotonetezinho que raspou a sua alma, porque o negócio raspa a sua alma, a gente vai utilizar para extrair material genético. E aí, nesse cotonetezinho vem célula do seu epitélio. Pode falar, Bruno. Aqui, ainda sobre variante lá, a Vitória perguntou o seguinte, se é possível prever que a variante delta aparecerá no Brasil, tendo em vista que o vírus passa por uma evolução convergente? Aparecerá? Já é 80% das amostras aqui, quase. É quase tudo delta aqui já. quem sabe para a próxima variante que aparecer. Então, quando a gente faz esse swab, a gente passa o cotonete lá na alma da pessoa e esse cotonete vem com células humanas, porque você raspou o epitélio lá da pessoa, micro-organismos da microbiota dele, porque a sua mucosa é colonizada por mais bactérias do que as células do seu próprio corpo e um cadinho de vírus. Então, quando a gente pega e extrai esse material genético, a gente tem material genético desse tanto de coisa aqui. Então, se a gente for sequenciar isso tudo para poder pescar o RNA do vírus lá no meio, a chance de a gente sequenciar humano ou bactéria é muito maior do que a gente sequenciar vírus, porque seria mais ou menos igual o sorteio da carta da Xuxa. Vocês nunca mandaram carta da Xuxa, não, todo mundo joga. Carta da Xuxa era o seguinte, você mandava a carta lá, a Xuxa jogava para cima e aí ela pegava uma cartinha e lia. Tinha gente que mandava 100 cartas para aumentar a chance da Xuxa pegar a sua carta. Aqui é a mesma coisa, você vai pensar que uma célula humana tem um genoma de 3.3 bilhões de bases. Uma bactéria tem um genoma de, sei lá, 4 milhões de bases e um vírus, o SARS-CoV-2, tem um genoma de 30 mil bases. Então, se você pega uma célula humana e um vírus, você tem aqui, deixa eu usar a calculadora aqui, porque eu sou jacu, não sei fazer conta. 3,3 bilhões dividido por 30 mil. Então, a gente tem 110 mil vezes mais bases, mais nucleotídeos humanos do que de vírus. E a mesma coisa para as bactérias. Então, o que queria acontecer? A gente iria ter um monte de sequências e pouquíssimas delas seriam de vírus. Então, para evitar esse problema e a gente sequenciar o vírus, a gente utiliza uma estratégia que é enriquecimento do material genético viral a partir do swab do paciente. Então, para isso, a gente utiliza um conjunto de primers que vai amplificar o genoma do vírus e aí esse genoma do vírus vai se tornar mais abundante do que o genoma do humano e das bactérias que estavam lá também. Então, a gente faz esse processo de enriquecimento do genoma viral. Então, com isso, a gente vai ter um produto final sem o material genético humano, sem o material genético da microbiota e com isso a gente vai ter muito mais sequências do vírus que é o que a gente quer sequenciar. Porém, todo mundo aqui já teve aula de PCR, amplificação de PCR, considerando que sim, eu vou fazer uma observação. A PCR, você faz diversos ciclos de amplificação e a cada ciclo você aumenta a quantidade daquele seu amplicum na sua amostra. Então, depois de 30 ciclos, você aumenta em bilhões de vezes a quantidade daquele seu amplicum na sua amostra. Só que isso depende da quantidade inicial do material genético que você tinha lá. Então, por isso, a gente tem um viés grande que é a influência da carga viral. Então, se a gente pega uma amostra de suave que o cara tinha uma carga viral muito baixa, a gente não consegue sequenciar, porque mesmo depois de passar por esse enriquecimento, a gente vai ter uma quantidade maior de material genético humano e de material genético da microbiota. Então, vamos considerar que a carga viral é a quantidade de dinheiro que você tem. Então, vamos supor que você vai investir mil reais a 10% de juros ao ano. Então, isso quer dizer que no ano que vem você vai ter mil e cem. no ano seguinte você vai ter mil e duzentos e dez. E assim por diante. Se você for comparar com o cara que investiu um milhão, no ano que vem o cara vai ter um milhão e cem mil. No ano seguinte vai ter um milhão e duzentos e dez mil. Ou seja, a quantidade inicial vai determinar a quantidade final. Então, por isso, a carga viral vai influenciar muito. Então, por isso, em alguns momentos vocês vão sequenciar e vocês vão anotar e vocês vão mapear o genoma. Aí você vai falar assim, nossa, meu genoma ficou horrível, tá cheio de gap, o mapeamento foi péssimo, o mapeamento foi só de 30%, de 50%, de 80%. E isso quer dizer o seguinte, tinha muita contaminação no seu sequenciamento. Então, geralmente, essas amostras a gente descarta, porque a gente não quer chamar de variante uma coisa que pode ser contaminação, tá bom? Isso é critério muito técnico, acho que vocês nem vão considerar isso na prática, mas na vida real a gente considera. Então, visualizando aqui, a gente tem o genoma do vírus, a gente coloca um conjunto de primers, e aí a gente vai amplificando os pedacinhos do genoma do vírus. Então, aqui eu tenho um amplicon, um outro amplicon que cobre essa região do genoma do vírus, um outro amplicon que cobre essa região do vírus, um outro amplicon, e com isso a gente acaba cobrindo o genoma inteiro do vírus através da sobreposição desses amplicons. Então, com isso a gente faz o enriquecimento da porção do genoma viral. E aí a gente pega cada um desses amplicons, então eu vou pegar um desses amplicons e vou levar ele para o sequenciamento. Então, a gente vê aqui que o amplicon aqui tem os primers do lado, eu vou fragmentar ele em pedaços aleatórios, e esses pedaços aleatórios eu vou utilizar para a construção de biblioteca de sequenciamento. O que é a construção de biblioteca? eu vou adicionar as extremidades desse meu fragmento de amplicon, porque ele já não é mais um amplicon inteiro, eu quebrei ele em pedaços aleatórios, então ele é um fragmento de amplicon. Eu vou adicionar uns pedacinhos aqui, e dentro desses pedacinhos tem informação que é importante para o meu sequenciamento, como por exemplo o índex da minha sequência, ou seja, eu vou saber qual é a amostra que eu estou sequenciando, e com isso eu consigo colocar até 384 amostras dentro da mesma rodada de sequenciamento, porque através desse pedacinho que eu coloquei na construção de biblioteca, eu sei qual é a amostra que eu estou sequenciando. Eu coloco aqui também alguns adaptadores para que a minha sequência se ligue na placa de sequenciamento e eu vou mostrar como isso funciona. E aí a gente constrói essa biblioteca, manda para dentro do sequenciador e aí a mágica acontece lá dentro. O que acontece lá dentro? Tem um videozinho aqui. Vocês estão ouvindo o áudio do vídeo? Estamos não, professor. Vocês estão ouvindo o áudio? Não, 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 não. Então tá bom, é isso que eu queria, eu quero ele silencioso, que é para eu narrar o que acontece. Então isso aqui é como é feito o sequenciamento da ilumina. Então aqui no caso a gente tem o seu material genético, aí no caso é um DNA duplé, só que no nosso caso não é, porque a gente pegou um RNA, gerou um aplicom, né? E aí a gente tem uma primeira etapa que a gente chama de geração de cluster. O que que acontece? O sequenciamento, né, a gente precisa fazer com que esse nosso fragmento de DNA, porque aqui já é DNA, ah, mas o vírus é de RNA, mas quando eu construo a biblioteca, eu converto isso para DNA, porque esse é um sequenciador de DNA e não de RNA. Então tá bom. Então isso aqui é um fragmento de DNA, vocês estão vendo que tem uma porçãozinha azul, uma porção roxa, esse pedacinho serve para ligar na sua plaquinha de sequenciamento. então o seu fragmento vai chegar e por hibridização ele vai se ligar no pedacinho azul e um outro pedaço vai se ligar no pedacinho roxo da sua plaquinha de sequenciamento. Sumiu. Peraí, volta aqui. Então seguindo aqui, deixa eu passar aqui para frente. Então aqui a gente tem que ele vai se ligar, ele vai deshibridizar e aí acontece o sequenciamento. Vocês viram que entrou uma base aqui e acendeu uma luzinha? Cada base que entra acende uma luz e essa luz que é emitida ela é fotografada pelo sequenciador. Então pelo padrão de luzes que aparece eu vou saber qual que é a base que foi sequenciada. Então aqui é a primeira etapa que é a construção das bibliotecas. A gente vai pegar um fragmento de DNA que veio do seu amplicon e a gente vai colocar isso aqui que a gente chama de adaptador. Dentro desse adaptador a gente tem três informações principais. Uma delas é o primer que você vai utilizar para começar o seu sequenciamento. Outra delas é o índice da sua sequência, ou seja, é um conjunto de bases que eu sei quais que são e que vão e que vai ser utilizada para eu identificar qual é a minha amostra no conjunto das 384 que eu coloquei dentro do mesmo pacotão e tem esse pedacinho aqui que é o pedacinho que vai se hibridizar lá na minha plaquinha de sequenciamento. Nossa, gente, eu estou clicando no negócio errado. Então, quando a gente faz isso, a gente cria as condições favoráveis para que o nosso pedacinho se ligue lá na plaquinha do sequenciamento, que é isso aqui. Então, aqui está a plaquinha do sequenciamento e dentro dela a gente tem um monte de óleos, os óleos são sequências conhecidas que vão se hibridizar com aquele adaptador que eu coloquei na minha preparação de biblioteca. E aí vem o meu fragmento e vai se hibridizar com um pedacinho roxo e vai formar uma ponte. Aí vem uma polimerase, vai amplificar aquele meu fragmento e aí eu vou separar as duas fitas, vou remover uma das fitas, tem um processo de lavagem, então eu removo a fita que ficou com a parte do adaptador sobrando e essa fita ela vai se dobrar para se ligar no outro adaptador vizinho. e aí vai rolar uma outra amplificação e agora a partir de uma fita eu tenho duas. E aí isso acontece suscetivamente por várias vezes até que a gente tenha um monte de repetições de sequências idênticas dentro de um mesmo compartimento físico da sua plaquinha de sequenciamento. Para que isso é importante? Porque todas as sequências vizinhas que estão pregadas lá na sua placa são iguais e isso faz com que toda vez que a gente sequenciar e uma base entrar aqui e emitir uma luz igual entrou um T emitiu uma luz vermelha aqui entrou um outro T emitiu uma luz vermelha aqui entrou um A emitiu uma luz azul emitiu uma luz azul então isso quer dizer que todos os vizinhos como a gente teve essa amplificação um ponte todos os vizinhos vão emitir luz da mesma cor e aí a gente consegue ver melhor qual é a cor que estava sendo emitida naquele ponto é como se uma pessoa tivesse uma lanterna e você tivesse a um quilômetro e essa pessoa acende uma lanterna você não consegue ver mas se você coloca sei lá um pacotão de 300 lanternas juntas e você acende o cara a um quilômetro vai ver porque você amplificou aquela luz então essa parte de formação do cluster serve para amplificar a luz e o sequenciamento funciona tirando foto então cada vez que entra uma base ele tira uma foto e aí ele vê qual é a cor que acendeu naquela hora que ele tirou a foto e aí a partir da interpretação da foto então aqui a gente vê o que está acontecendo então isso aqui é o que acontece dentro do sequenciador a gente consegue pegar essa foto então isso quer dizer que aqui tinha um cluster que nesse momento entrou uma base que emitiu a cor amarelinha nesse cluster aqui me parece que era azul nesse aqui me parece que era verde nesse aqui me parece que era amarelo nesse aqui é vermelho então o sequenciamento igual o da Illumina que a gente define o número de ciclos o sequenciamento de 600 ciclos por exemplo ele vai tirar 600 fotos e aí a gente vai saber quais eram as bases em cada um dos pontinhos então o sequenciamento é isso é um monte de foto e é exatamente isso que vocês estão vendo aí e aí depois pode falar o Pedro Henrique está perguntando como eu sei qual primer preciso usar para se associar ao índice sem nunca ter sequenciado antes é por isso que tem um kit adaptado da Illumina então quando você vai sequenciar a Illumina já te vende o kit de construção de biblioteca então ele chega já com o primer de sequenciamento deles com o índice deles e com o adaptador deles então a Illumina te vende isso tudo pronto entendeu você não precisa fazer não é tudo padronizado já então o sequenciamento é isso então a gente sequencia um dos lados depois a gente sequencia o outro lado e é por isso que quando vocês forem trabalhar a gente tem um sequenciamento que começou do azulzinho sentido vermelhinho e depois a gente tem um sequenciamento que começa do sentido roxinho pro sentido azulzinho então isso é o que a gente chama quando o sequenciamento acontece nos dois sentidos é o que a gente chama de sequenciamento perdente que é o que vocês vão ver nos seus dados aí vocês vão ter uma sequência que vai estar read 1 e um sequenciamento que é read 2 o read 1 é o sequenciamento no sentido 5 linha 3 linha e o read 2 é o sequenciamento no sentido contrário na fita contrária pode perguntar Bruno esqueci de baixar minha mão foi mal então tá bom então é por isso que vocês vão ter dois reads pra mesma amostra então você vai ter dois arquivos de sequências porque um é o sequenciamento no sentido roxinho pro azulzinho e o outro é no sentido azulzinho pro roxinho tá bom agora você levantou sem querer ou foi porque não agora de verdade acabou que teve a pergunta aqui do Eduardo uma vez que acontecem replicações durante o processo como eu vou saber no final se foi sequenciada uma fita positiva ou uma fita negativa pois é boa pergunta eu não sei te contar sobre isso mas eu sei que a Ilumina tem kits que são que chamam de strand específic que aí você sequencia só uma das fitas sempre a biblioteca é construída só com uma das fitas mas eu não sei como que é feita essa seleção não sei se é por causa de um cap porque a gente tem 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 marcações nas extremidades 5 linha e 3 linha das sequências que podem ajudar nisso então eu não sei como que eles selecionam eu sei que a Ilumina vem de kit que é strand específic que aí você sequencia só uma das fitas mas de qualquer forma na hora da análise as ferramentas sabem identificar se você está trabalhando com strand específic ou não se você tem as duas fitas então seguindo então o sequenciamento ele vai fazer isso aí ele vai te dar um monte de letrinhas então cada vez que você sequenciar ele vai te dar um arquivo que vai ter todas as letrinhas e a qualidade de cada uma dessas bases então aquilo que a gente é falado de vocês terem dois arquivos um forward e um reverso é por causa disso tá vendo porque um vai ser o sequenciamento utilizando a região azulzinha como primer e o outro a região roxinha como primer seguindo aqui aí essa aqui não precisa mais não é só isso então aí no fim das contas você vai ter um arquivo que é um arquivo fast-key e que a gente tem dentro desse arquivo a qualidade de cada uma das bases o que é a qualidade dessas bases é pra contar qual é a certeza da cor que ele tinha na hora que ele tirou a foto porque se vocês viram é muito complicado você identificar qual era a cor naquele pontinho então às vezes ele tem um pouquinho de dúvida e aí essa dúvida gera uma sequência uma base com qualidade ruim por isso é importante a gente passar pra uma etapa de controle de qualidade dos rios e aí a gente tem algumas ferramentas que fazem isso eu acho que na prática vocês vão utilizar o trimométrico não sei é João Paulo vocês vão utilizar o trimométrico ou outro? Vamos utilizar o trimométrico vamos ver tudo que você falou as codificações ASC tá show de bola professor tá dando uma introdução ótima aí pro pessoal tá ótimo muito bom então aí vocês vão utilizar uma ferramenta que é o trimométrico outra coisa que vocês vão fazer depois é mapear num genoma de referência que é a Q aquele primeiro coronavírus que a gente teve então tem diversas ferramentas que fazem isso eu particularmente uso mais o BWA porque ele tem uma quantidade de falso positivo de mapeamento baixa e por que que é importante a gente ter uma quantidade de falso positivo baixa porque eu quero que a minha mutação seja de fato uma mutação e não um erro de mapeamento e aí a gente tem ferramentas para identificação das mutações ferramentas para montagem de genoma identificação de variante viral e isso tudo o João Paulo vai mostrar na prática para vocês eu vou mostrar aqui na parte teórica e a primeira parte é o controle de qualidade então cada sequência que sai lá do sequenciamento a gente tem um monte de ACGT e logo abaixo disso a gente tem um monte de caracteres estranhos só que cada um desses caracteres estranhos significa a qualidade daquela base então aqui ele quer dizer que o sequenciador falou que essa base é C só que pela foto que ele tirou ele vai falar assim cara eu tenho sei lá 99% de certeza que essa base é C então esse porcentivo aqui não sei como é chama esse caractere ele significa 99% de certeza e aí ele tem um G aqui depois e quando o sequenciador tirou a foto ele falou assim cara essa base eu não sei mas eu tenho 70% de certeza que é um G então esse arroba significa 70% de certeza só que eu não quero trabalhar com 70% de certeza porque 70% de certeza pra mim quer dizer 30% de erro e eu não quero chamar de variante genética um erro de sequenciamento então por isso essa etapa do controle de qualidade é extremamente importante então a gente define por exemplo um critério mínimo de qualidade então por exemplo eu chego e falo assim a qualidade mínima que eu quero é 99,9% de certeza que essa base está certa e aí ele vai chegar e vai andar aqui na minha sequência até que a primeira base tenha 99,9% de certeza de que aquela base está certa tudo que está abaixo disso ele corta e a mesma coisa ele faz no sentido 3 linha 5 linha ele vai andando aqui no sentido 3 linha 5 linha até que a primeira base tenha pelo menos 99,9% de certeza de que é aquilo mesmo e aí tudo que está abaixo disso ele corta e aí eu começo a ter uma janela deslizante em que eu vou calcular uma média da qualidade das bases dentro dessa janela então eu chego e falo assim eu quero uma janela de 4 bases e que eu quero que a média da qualidade dentro dessas bases seja 99,99% de certeza e aí ele vai andando de 4 em 4 bases olhando se a média é 99,99% de certeza e aí em um determinado momento não é dentro dessa janela aqui não está dentro do seu critério de qualidade aí eu chego e corto tudo que está dali para frente então isso aqui é uma sequência de alta qualidade com uma chance muito pequena de um erro de sequenciamento que eu vou utilizar para a próxima etapa que é o mapeamento ou seja para quem vai trabalhar com a identificação de variante a qualidade é extremamente importante porque mais uma vez a gente não quer chamar de variante genética um erro de sequenciamento e aí a gente vai mapear isso ao genoma de referência e utilizar isso para chamar as variantes então o mapeamento ele vai apontar o local no seu genoma em que aconteceu a sua variação e para chamar isso de variante genética ele considera diversas coisas como o número de observações que contam que aquilo é uma variante a qualidade do mapeamento daquela base então aqui por exemplo a gente tem um A aqui a gente tem um T e na referência era um C então ele vai considerar qual que era a qualidade desse T na hora que ele mapeou aqui então era um T que tinha sei lá 0,01% de erro de sequenciamento enquanto todas as outras bases aqui tinham 0,000001% de erro de sequenciamento então ele vai falar assim cara existe uma grande chance desse T ser um erro de sequenciamento já que a chance dele errar é maior do que a dos outros e a outra coisa é a qualidade do alinhamento do read a sua referência porque vou utilizar como exemplo esse read aqui pode ser esse aqui esse read aqui ele tem uma diferença com relação a base ele tem duas diferenças com relação a referência e um gap aqui que também é uma diferença em relação a sua referência ou seja o alinhamento dele não foi tão bom então ele vai ter uma pontuação um pouco melhor quando comparada a uma sequência que alinhou perfeitamente igual essa aqui essa aqui alinhou tudo sem nenhum erro então ele vai falar essa sequência a qualidade do mapeamento dela é maior do que esse então isso tudo é considerado na hora do programa definir o que é uma mutação e o que é um erro de sequenciamento barra mapeamento então na prática a gente tem uma referência um monte de reads e a gente vai mapear e aí em cima de cada posição da referência a gente vai contar quantas observações de variantes que a gente teve então aqui eu tive duas falando que é um g ou seja duas mutações e duas iguais à base isso quer dizer que eu tenho uma possibilidade de ter um a e um g só que se eu sequenciar mais eu vou ter mais g então isso quer dizer que eu tenho tudo g que na verdade eu tenho uma mutação que era um a e depois virou um g então isso muda à medida que você vai tendo mais observações então o número de observações é muito importante para a gente fazer a chamada de variantes também e eu não sei se o João Paulo vai abordar isso mas vocês vão visualizar no IGV exatamente isso a profundidade e as observações que vocês tiveram para chamar uma variante de variante então o João Paulo vai mostrar isso para vocês no IGV uma outra coisa que a gente pode fazer é a montagem só que no caso do coronavírus não faz sentido a gente fazer montagem porque a gente tem uma referência que a gente pode mapear então eu nem vou entrar muito em detalhes porque a montagem de um vírus é um pouquinho complicada principalmente quando você tem variantes porque cada sequência cada ciclo de replicação do vírus você gera novas variantes então é normal dentro do seu sequenciamento você ter diversos tipos diferentes de vírus só que um é muito mais abundante que o outro só que para você identificar variante você tem que permitir ver a variação e para isso você tem que utilizar montadores de genomas que permitam ver a variação e aí você acaba adicionando muito ruído a sua montagem então é um pouco complicado por isso que a gente nem monta a gente só mapeia e aí tem a última etapa que é a identificação de linhagens então a identificação de linhagens a gente usa uma ferramenta que é a mais utilizada que é o pangolim então ele utiliza o modelo treinado por aprendizado de máquina que aí as variantes vão ser identificadas pela combinação de variantes que elas têm então de acordo com as mutações que ela tem o programa só existe uma chance de 99% dessa sua sequência ser uma P1 por exemplo e aí são atribuídos pesos diferentes a variações que são muito descritivas que aí entra a pergunta que o Ítalo tinha feito o que é que acontece quando uma sequência tem uma N501Y que é característica da gama e ela tem ao mesmo tempo uma L452R que é característica da delta o que é que acontece quando ele tem os dois vai depender do peso que foi atribuído para a descrição da alfa e da gama e da delta pelo modelo de aprendizado aí o que que acontece acontece que a N501Y tem um peso muito grande na atribuição de gama e de alfa então pode ser que se você tiver uma delta que tem um N501Y você vai chamar ela de P1 você vai chamar ela de gama sendo que na verdade ela não é nenhum dos dois e aí eis o problema filosófico da classificação de variantes se a gente se apega à classificação de variantes que o pangolim dá a gente nunca vai identificar uma variante nova surgindo porque a gente vai sempre forçar que as nossas variantes se encaixem a um dos padrões que já são conhecidos então por isso que a gente faz uma vigilância bem mais complexa que isso isso aqui é um exemplo utilizando todos os dados que foram sequenciados pela rede Fiocruz coletados de julho para cá isso aqui são as classificações que o pangolim deu então ele deu cluster G então os dois maiores são o GR que corresponde a a gama e o cluster GK que corresponde a delta e as suas variantes e aí se a gente olha aqui esse esse delta aqui está meio bagunçado ele tem uns quadradinhos menores aqui no canto e tal e aí eu peguei todo mundo que é do cluster GK que deveria ser todo mundo delta e observei qual é o perfil de mutações deles e aí a gente vê aqui por exemplo que tem até uma aqui que o pangolim classificou como P1 no meio do cluster das deltas até alguma coisa errada nessa classificação além disso a gente vê aqui também um quadradinho aqui nesse cantinho que está completamente destacado do quadradão maior e no cantinho superior também a gente tem um quadradinho menor que está destacado desses quadradões maiores então pode ser que isso sejam novas variantes surgindo pode então por isso a vigilância é extremamente importante que a gente vá lá nesses quadradinhos pegue e olhe mutação por mutação do que está acontecendo e aqui por exemplo dentro daquele quadradinho que estava todo avacalhado a gente tinha um conjunto de mutações que são parecidas com o cluster da delta só que ela não tem algumas mutações que são características do cluster da delta então pode ser uma nova variante ou pode ser um ídolo de sequenciamento então aí a gente volta lá na qualidade do sequenciamento na qualidade do mapeamento na qualidade da chamada das bases para ver se isso é um erro de sequenciamento ou se é um conjunto de novas variantes surgindo é claro que nenhuma dessas mutações apareceu na proteína spike então isso não deve causar uma interferência na transmissibilidade de alguma coisa mas aqui a gente vê uns casos por exemplo igual aqui dentro desse cluster todo mundo tem a mutação que é T478K que é característica de delta aqui todo mundo tem não mentira nem todo mundo tem a T681R que é característica de delta por não ter essa mutação o Fangolin chamou essa sequência que está isolada aqui de P1 só que ela não é P1 ela não é P1 porque ela na verdade ele chamou ela de P1 porque ela tem uma mutação chave de gama e ela não tem uma mutação chave de delta só que e se ela não for nenhum dos dois e se ela for uma nova variante recombinante pode ter acontecido uma recombinação de gama e delta e que surge uma nova variante e que pode estar emergindo aí então aí vem o outro papel da vigilância que é identificar onde que essas variantes estão aparecendo então com isso a gente mapeia aqui por exemplo qual é o estado em que esse cluster está aparecendo esse cluster aqui por exemplo que está isolado das outras delta ele apareceu principalmente no Rio de Janeiro então uma duas três amostras quatro não sei sete oito aparecer no Rio de Janeiro e três fora do Rio de Janeiro uma no Ceará outra no Rio Grande do Sul a outra em Minas Gerais então pode ser que isso seja um cluster de uma subvariante de delta que foi selecionado no Rio de Janeiro porque o Rio de Janeiro está vivendo um pico de delta hoje então esse papel da vigilância é o papel que faz o bioformata ter que trabalhar 14 horas por dia nessa pandemia então é isso que eu faço o dia inteiro porque se a gente identifica uma nova variante emergindo no Rio de Janeiro a gente tem que reportar isso imediatamente para que medidas sejam tomadas para evitar que isso passe para outros estados e que isso seja uma nova variante que vai avacalhar todo o sistema do mundo ou seja é um trabalho árduo pesado de bioinformática pesada e aí vocês vão fazer isso na prática de identificação de variante até no pangolim porque esse outro trabalho aqui é muito chato para vocês fazerem em uma aula tá bom então é isso perguntas professor Gabriel muitíssimo obrigado pela palestra foi ótima muito completa pode ter certeza que foi uma contribuição para o workshop aqui fantástica pessoal por favor perguntas aproveitem que daqui a pouco o professor tem que sair para processar os dados que aparecem no jornal nacional para vocês verem então é é um trabalho de tempo que vocês têm é aproveita enquanto o pessoal vai pensando professor eu tenho uma pergunta aqui para começar que tem a ver com o que o pessoal foi perguntando né tem um comentário que eu gostei da o marketing darwinista para os vitamínicos isso vai fazer sucesso pode tocar essa ideia que eu acho que vai dar dinheiro no futuro isso aí mas o que eu esse ficou bacana o que eu perguntei o que eu anotei aqui para te perguntar é até bacana a sua perspectiva de alguém que está ali na Fiocruz o tempo todo e provavelmente tem contato com as coisas que estão acontecendo os meninos perguntaram bastante quando você falou da farmacogenômica da história de ter os bancos de dados e a gente escuta muito em várias palestras de mineração de dados da bioinformática de pessoas que trabalham não só com genômica o quanto o nosso SUS tem uma base de dados muito valiosa uma base de dados grande talvez nem sempre fácil de usar ou com completude em todos os parâmetros mas é uma boa base de dados até para um em comparação mundial os dados que nós temos com o SUS do que você vê hoje de tecnologia de como as coisas estão andando no Brasil em si você acha que está muito distante da gente chegar numa realidade de realmente fazer genômica no setor público e esses dados realmente algum dia servirem para políticas públicas tanto de saúde quanto para outras coisas está muito longe porque por mais que a gente tenha os dados em banco de dados eles não são padronizados então quando começou essa onda de covid eu faço uma parte também que é utilizar os dados de prontuário para aprendizagem de máquina para identificar destino de pacientes e tudo mais só que cara os dados não são padronizados então chega no banco de dados da FEMIG por exemplo eu estou pegando os dados da FEMIG cada hospital escreve de um jeito cada médico escreve de um jeito é não padronizado então se a gente quiser aplicar isso em algum momento a gente vai ter que começar a colocar nos cursos de medicina de enfermagem de fisioterapia do povo que trabalha diretamente em contato com o paciente a gente vai ter que colocar uma disciplina de ontologia ontologia é a organização da informação que é uma coisa que não existe hoje então por enquanto não tem jeito da gente fazer por falta de ontologia onde tem ontologia funciona que é uma beleza eu trabalho na Dinamarca também tem um projeto grande lá que chama fenomenomics então essa fenomenomics é o que? lá tem o sistema público de saúde e que todo mundo só usa sistema público de saúde e desde os anos 80 eles guardam todos os dados em bancos de dados com ontologia e curadoria então o que acontece eles estão fazendo agora uma triagem de marcadores que podem estar associados a fenômenos então eu tive gripe aos 16 anos está marcado lá no seu prontuário que você foi ao hospital você teve gripe você tomou tal medicamento você melhorou em tantos dias e aí você sei lá caiu de bicicleta e quebrou a perna está marcado no hospital que você caiu de bicicleta e quebrou a perna então ou seja a gente sabe todos os eventos que aconteceram ao longo da sua vida sabe todos os medicamentos que você tomou ao longo da sua vida e aí agora a gente está começando a adicionar a informação genética desses indivíduos e a informação de microbiota desses indivíduos a minha parte nesse projeto é de predição de risco cardiovascular porque as pessoas dos anos 80 agora estão fazendo 40 40 e poucos anos elas vão começar a ter eventos cardiovasculares e aí a gente quer associar os eventos que aconteceram ao longo da sua vida junto com a sua base genética junto com a sua dieta junto com a sua microbiota para dizer qual é o risco de você ter um infarto aos 60 anos de idade entendeu então aí é bacana demais mas é claro começou há 40 anos né então a gente demanda um período né a gente está começando a fazer banco de dados agora então vai demorar um certo período de adaptação e criação dessas ontologias até que o negócio seja útil curadoria dos dados sempre né para você ter um problema né eles não estão do jeito que precisaria né eu imaginava algo assim um último comentário aqui acho que é uma coisa interessante é que os meninos já esgotaram as perguntas aqui que eles fizeram ao longo da palestra queria que você comentasse rapidamente essa estratégia do pessoal dos grupos que estão sequenciando só o spike porque hoje por exemplo a gente vai usar o pangolim o pangolim faz considerações de todos os sítios ali né se gostaria que você pudesse fazer um comentário para a gente o que você acha o quanto que perde de resolução quais são as consequências de fazer a vigilância focando só no spike pois é a vigilância utilizando sequenciamento sangue só do spike é boa é boa porque ela te dá uma resposta em um dia se você pensar que o o sequenciamento ilumina ele é caro e que você tem que juntar 384 amostras para colocar dentro de uma mesma corrida para que isso valha a pena financeiramente isso acaba acaba atrasando a vigilância então o que a gente faz aqui na Fiocruz Minas por exemplo a gente tem duas vezes por semana o sequenciamento só de spike por sangue o que a gente não consegue responder por sangue a gente coloca no pacotão que vai para 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 o NGS entendeu então o sangue te dá uma resposta muito rápida isso é bom porém algumas coisas a gente não consegue identificar igual a variante Mu a gente não consegue identificar porque as mutações que vão separar ela da da gama por exemplo não é coberta por esse conjunto de primers que a gente usa hoje então provavelmente a gente vai mudar o conjunto de primers para poder pegar ela também mas pode ser que tenha tido alguma Mu que passou em branco aí porque a gente não viu porque o primer não cobria mas funciona bem é uma resposta rápida ótimo acho que temos uma pergunta aqui no chat que o Bruno nos mandou a Jéssica Lígia ela disse que acha que primeiro vamos ter a proteção desses dados genômicos ela está perguntando acha que primeiro vamos ter a proteção desses dados genômicos antes de começar a usar eles para diagnóstico preventivo acho que é uma pergunta em relação aos casos que você comentou aí né dos lugares que tem talvez na realidade brasileira é aí o Jéssica você estava dormindo na hora que eu estava falando eu falei exatamente disso de que hoje a gente não tem legislação a gente só pode usar esses dados de sequenciamento para pesquisa a gente não pode usar para diagnóstico então quando a gente faz o sequenciamento a gente não sabe nem o nome do cara entendeu a gente sabe um código para a amostra dele e a gente tem todos os metadados é claro que pelos metadados você acaba sabendo quem que é quem esses dias eu achei uma amostra minha essa aqui sou eu vou morrer e aí eu estou fazendo dívida porque os dias vou morrer então tem esse aspecto ético de que quem está usando pode usar só para pesquisa eu não posso igual vamos supor eu pego uma amostra sua e aí eu sequencio eu vejo que você tem sei lá uma predisposição a a ter câncer eu não posso chegar para você falar assim ó João Paulo vai viver sua vida porque a gente não sabe que dia que a gente vai ter um câncer que no seu caso talvez no ano que vem mas vai aproveitar sua vida não estresse agora não porque pode ser que no ano que vem você morra com a certeza então tipo assim a gente não pode fazer isso em primeiro lugar porque esses estudos são de associação né e a associação ela é totalmente multifatorial a não ser que seja uma doença mendeliana que é associação direta por exemplo o cara tem fibrose cística você pode fazer um exame genético e falar assim você tem fibrose cística o cara tem hemofilia você vai lá e fala olha você tem hemofilia porque você tem essa mutação então nesses casos pode nos casos de estudos de associação não pode então a gente precisa passar por um processo de de regularização que é demorado ótimo professor acho que encerramos nossas perguntas aqui novamente muitíssimo obrigado professor pela participação pelo tempo seu de férias que eu sei que é mais valioso ainda para você estar aqui com a gente agradeço em nome da comissão organizadora aqui professor à disposição qualquer coisa só chamar tá bom muito obrigado pessoal então vamos fazer um cinco minutinhos de intervalo aqui vamos dar uma respirada antes da gente entrar na prática então vamos combinar são quatro e três vamos arredondar quatro e dez a prática começa tá bom enquanto isso vamos dando alguns recados aqui eu espero que vocês tenham Amanda não entendeu essa parte Amanda quer perguntar algo de novo aqui foi sobre a prática ou foi sobre o que o professor falou é acho que agora já foi as partes de perguntas a pergunta da Amanda chegou atrasada aqui no YouTube mas pessoal então ó aguardem um pouquinho vão tomar uma água quatro e dez a prática começa né vamos dar uns oito minutinhos aí o professor Gabriel introduziu bastante coisa para a gente então a gente vai ter uma certa folga para a nossa prática enquanto isso alguns avisos aqui né espero que vocês tenham carregado a máquina virtual para me acompanhar durante a aula aqui vai ser muito legal se vocês conseguiram baixar já está com a máquina ligada aí porque vocês podem tirar as dúvidas na hora de qualquer forma a aula vai ficar gravada também então vocês vão ter um certo conforto para depois reassistir ver as partes práticas no contexto do que o professor Gabriel comentou que vai ser legal também que ele deu muita informação para a gente hoje tanto de sequenciamento quanto de variantes né então 4h10 começamos a nossa prática Bruno pessoal da organização temos aviso sobre presença formulário de opinião do pessoal não temos nada por agora deixa eu compartilhar deixar a nossa tela aqui pessoal estou indo tomar uma aguinha aqui também 4h10 estamos de volta 3h10 Legenda Adriana Zanotto 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 E essas sequências Legenda Adriana Zanotto 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 E o Bruno aí Legenda Adriana Zanotto 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 E o segundo comando é se passou no controle de de qualidade, né? de erro de erro de erro de mapeamento, tipo, ele é só um nucleotídeo ali, tipo, ele é só um nucleotídeo ali, mas ele não sabe o que que é? pode ser, ele não identificou, ele é só um nucleotídeo, né? não tem nada no meio dos dois. Então, ele vai colocar os Ns ali, entendeu? Ele vai tentar juntar com o scaffold. Então, são as três possibilidades. Ele vai colocar N, porque estava ruim a chamada de base, de qualidade. Ele não identificou qual base que era, é porque não tinha cobertura, realmente não tinha read cobrindo, ou na hora de fazer o scaffold, o R1 e o R2 indicam que tem alguma coisa no meio dos contigues, mas não teve cobertura ali. Então, essas são as possibilidades. Vamos ver se o nosso blast rodou, antes de a gente olhar o resultado do pangolim. Nossa anotação rodou, nosso blast rodou também, pessoal. Então, olha só, o que vocês olham, na hora que vocês vão ver o resultado do blast, o principal valor que vocês têm que olhar é o E-Value. Esse E-Value, para a sequência de nucleotíde, ele tem que ser menor do que 10 a menos 6. É uma convenção que funciona muito bem para vocês fazerem esse filtro. Então, geralmente, os resultados com um bom E-Value, aqui zero, é um E-Value ótimo, e com boas coberturas, olhem só, os nossos resultados de alinhamento, então a gente comparou o nosso contigue de 29 mil nucleotídeos contra todos os contigues de beta-coronavírus que estavam depositados no Jim Bank. Então, a gente tem uma ótima cobertura do nosso contigue, 99% dele foi coberto quando foi alinhado contra os já depositados, com identidade de 99,96% contra esse aqui em específico, que é um SARS-CoV-2 aqui, lá dos Estados Unidos, e o E-6, você pode olhar. Essa é uma análise que não nos diz muita, porque geralmente o que determina as variantes são alguns detalhes mesmo, mas é uma ótima confirmação, né? Pra gente saber que a gente tem um bom genoma, um genoma viral bem montado. Quando a gente olha esses gráficos aqui, aqui tá o nosso genoma montado, e aqui todos os alinhamentos significativos, vocês veem que cobre todo o genoma. Então, é o que a gente chama de sanity check, né? A gente tá, o tamanho bate quando o vírus, a cobertura tá muito boa, mas esse alinhamento nos dá certeza que realmente tá tudo ali. É um genoma viral do SARS-CoV-2. E essa ferramenta aqui, o Vigor, essa aqui é uma coisa bem simples, só pra vocês depois poderem observar com cuidado, ele anotou as posições do nosso genoma em que tinham as proteínas que a gente conhece do SARS-CoV-2. Então, um exemplo que a gente, o professor Gabriel falou muito na aula dele, né? Que a gente sabe que está ali, é a proteína S, a spike. Então, o que ele tá nos falando é que da posição 21.554 até a posição 25.375 do nosso genoma, quem tá ali é a proteína S, né? Então, ele nos dá o código do NCBI de qual que é a proteína que alinhou bem com aquela nossa região, que deu pra ele essa certeza de que aquela região é a proteína spike. Se vocês olharem aqui em cima aqui, opa, aqui é a identidade e a similaridade, né? E a cobertura. Lembre-se que tem uma diferença, né? Como ele converteu pra aminoácido, identidade e similaridade são coisas diferentes. Similaridade, você tem alguns aminoácidos que são similares, mas não são idênticos, não são exatamente o mesmo. Então, ele nos dá essas taxas pra você poder conferir aqui a nossa proteína S. Cadê ela? A nossa proteína S tem os valores ótimos. A cobertura tá de 100% e similaridade e identidade tá de 99%. São bons testes pra vocês fazerem e poderem ter essa confiança de que realmente a nossa sequência tá bem montada e tem as ORFs que eram pra ter ali, beleza? Uma ferramenta bem legal de vocês depois clicarem nos links e darem uma olhada nas anotações. E vamos lá pro nosso pangolim. Então, ele tá me falando que o resultado do pangolim tá aqui nesse sequ... Cadê você? Output foi escrito aqui no lineage.report.cfv Vamos dar uma olhada nele, então? Deixa eu ver o terminal pra gente. Então, olha só. Ele tá um arquivo meio bagunçado aqui, né? Você pode ver que já tem várias informações, mas eu vou filtrar ele pra gente com algumas informações relevantes que ficam fáceis da gente conversar aqui. Ah, eu não fiz o filtrinho. Faço ao vivo, então, pra gente. Eu vou usar um comando que chama sed. Eu vou substituir as vírgulas por tab. Vai ficar mais fácil da gente olhar. no nosso arquivo de linhagens. Então, agora sim. Deixa eu cortar algumas colunas aqui. Beleza. Então, olhem só. Aqui ele dá pra gente o nome do nosso contígue, né? Que a gente usou lá, que é o nosso nó resultante da montagem. A linhagem, que é a P1. Se vocês olharem lá naquele primeiro report, ele tá chamando de gama também. E essa aqui é uma boa métrica que é o Ambiguity Score pra vocês saberem se é confiável. Arquivos, valores acima de 0,9, mais próximo do 1 possível determina a confiança dessa identificação. Então, isso aqui é o resultado do Pongolim. Ele identificou a linhagem pra gente, a variante, falou que é uma P1. Primeiro ele fez um controle de qualidade. Primeiro ele mostrou que a nossa sequência genômica estava ok do nosso vírus. E nos falou que é uma P1 com um bom valor de confiabilidade, que é o Ambiguity Score. Se vocês estiverem curiosos pra saber detalhes de todos aqueles scores, se vocês virem aqui no Pongolim, deixa eu ver aqui. Ele tem os outputs. Pongolim. Outputs. E ele dá detalhes de cada um daqueles índices que vão estar naquelas tabelas. O Ambiguity Score é uma boa referência pra vocês saberem ali o que está acontecendo, mas os outros também são importantes pra vocês fazerem as considerações. Lembrem-se de uma coisa, que foi o final da aula do professor Gabriel, né? Isso aqui é uma ótima ferramenta, que vai te dar um bom indicativo, mas, de certa forma, também, é uma simplificação, né, gente? Lembrem de todas aquelas possibilidades das variantes que têm algumas características que... Alguém até fez essa pergunta que vão levar a ser identificadas como uma, mas podem ser outras, e isso pode levar alguns índices de qualidade aqui do Pongolim ficarem um pouco mais duvidosos, não quer dizer que a sua sequência está ruim. A sua sequência, ela tem que passar pelo QC do Pongolim, que é o controle de qualidade. Passou pelo QC, os outros resultados ali, você tem que interpretar, dar uma olhada no contexto da sua amostra, de onde veio, o que você está esperando de linhagens daquela região, né? Dar uma olhada no IGV, se realmente as mutações estão fazendo sentido, dar uma olhada no seu BCF Tools, fazer um controle talvez mais rígido, ou permitir que mais bases possam ser usadas para chamar as variantes ali também, se você estiver trabalhando com consenso, beleza? Então, de forma geral, essas eram as ferramentas que eu gostaria de ter apresentado para vocês aqui hoje, né, que é o básico para vocês pegarem uma biblioteca, saberem pré-processá-la e chegar num resultado de variante ali, que é um bom começo para aqueles de vocês que se interessarem em vigilância e trabalhar com vírus, com variantes até de outros vírus, essas são as ferramentas que vocês vão usar, né? O Pongolim é específico para o SARS-CoV-2, mas tem muitas outras ferramentas para quem trabalha com outros vírus para fazer essa chamada de variantes e fazer essas análises, beleza, pessoal? Espero que vocês tenham aproveitado tanto a aula do professor Gabriel quanto essa prática, né? A gente preparou com bastante cuidado para que vocês tenham, levem essas ferramentas para casa, os links para que vocês possam estudar depois, e fico aqui à disposição para a gente conversar mais um pouco, perguntas, discussões. Bruno, você está por aí? Estamos aqui. Por enquanto, nenhuma pergunta, mas realmente foi bastante interessante, e uma coisa legal que dá para falar de Linux também é que você consegue colocar todos esses programas em um arquivão e rodar ele sem você precisar fazer etapa por etapa, né? Você pode fazer um que é o que muita gente gasta muito tempo fazendo, que são os famosos pipelines, né? Aqui a gente fez um por um. Você pode ter compactado tudo ali e fazer um pipeline gigante. Bom, enquanto não tem nenhuma pergunta aí, eu vou dando os recados finais de que nós disponibilizamos aí o seminário Tanto de Satisfação que a gente pede muito para vocês poderem contribuir na nossa avaliação, se a gente está trabalhando bem, o que a gente pode mudar, no que a gente errou. Também temos aí passando o formulário de presença, que você só precisa anotar uma vez durante o dia. e na descrição do vídeo a gente vai deixar todos os links também, tanto de inscrição quanto de satisfação, quanto de acesso aos arquivos que o João utilizou na prática, quanto os roteiros, porque caso alguém queira fazer em casa, queira construir uma máquina para poder rodar, para poder treinar, eu também disponibilizei um arquivo de como instalar todos os programas que estão instalados na máquina virtual. Então, eu acho que essa pasta, essas informações, elas vão estar em todos os vídeos aqui que ficaram gravados no nosso workshop. E eu espero que vocês tenham aproveitado, agradecer novamente o João por ter aceitado essa aula aqui para a gente, agradecer a todos que estão, que estaram presentes. Se não tiver nenhuma pergunta, acho que nós podemos encerrar o dia. Gostaria de lembrar que amanhã nós teremos a aula teórica da professora Rafaela, do qual ela vai falar para a gente sobre desenvolvimento de fármacos para a COVID-19 e como a bioinformática ajudou nesse desenvolvimento. O professor Gabriel até falou também sobre a questão de triagem, de modelagem. Então, isso tudo vai ter amanhã na aula da professora Rafaela. E logo em seguida eu vou apresentar uma aula prática de visualização de proteínas em 3D e também como analisar o resultado de um doc, como encontrar interações, o que a gente pode dizer que é um ligante, que não é, o que são contatos. E também na aula eu também vou tentar abordar um pouco de como criar uma figura para um slide, como criar uma figura para uma publicação, porque eu acho que vai ser bastante útil para quem, realmente quem está na iniciação científica e vai apresentar algum gene de interesse que está trabalhando, alguma proteína, poder utilizar também essa forma de visualização, porque a gente falou muito de spike, falou de protease, a gente falou de vários proteínos, a gente falou de mutações e resíduos, então amanhã vai ser o dia que a gente vai ver isso e como que a gente consegue enxergar isso tridimensionalmente, não só somente no arquivo FASTA que foi tanto falado, né, e acho que por mais é isso, gostaria de agradecer a todos, vou fechar aqui a nossa união e tem mais alguma coisa para falar, João? Pessoal, quem não acompanhou hoje, preparem as máquinas virtuais, para vocês acompanharem o Bruno amanhã, faz muita diferença se poderem estar fazendo na hora, hoje eu acho que a gente teve o Paulo, é o Paulo que estava junto aí, acompanhando, provavelmente aproveitou, discutiu, está brincando que o Blast Online é Nutella, aí é mesmo, mas é uma coisa bacana, viu gente, aproveitem essa oportunidade, o Bruno gastou um tempo danado preparando essas máquinas virtuais para vocês, acho que vai ser uma coisa legal se de hoje à noite para amanhã, quem não preparou, não carregou a máquina virtual para hoje, esteja pronto para a aula do Bruno amanhã, que certeza que vocês vão aproveitar muito. Vocês podem também rever o vídeo aqui no canal, que vai estar gravado e acompanhando com o João, e João, se tem algum e-mail que a galera pode entrar institucional em contato com você, caso tenha alguma dúvida? Sim, tem joampaulobio arroba ufmg.br Aí, se alguém tiver alguma dúvida, pode ir em assento. Pode vir, pode deixar o saco lá, como é que muda, como é que faz pipeline. Pode mandar, pode mandar. Eu dei sorte que para mim... De outros vírus? É, eu dei sorte que para mim eu vou utilizar só o Quimera, então quem quiser já ir instalando o Quimera, o UCSF Quimera, da Universidade de São Francisco, eu vou utilizar só ele, mas eu também vou trabalhar dentro da máquina virtual, porque lá já vão estar os arquivos que a gente vai abrir. Então, por mais, muito obrigado novamente por presença de todos e até amanhã.